Começou! Semifinais! G2S Vitality, jogo 5 estrelas, a Vitality de Spinks, Apex, Flames, Messias e eles aí, uuuuh! Vinte e cinco meses. Êêêêêê! E a G2 de Malbec, o Hunter, Snacks, Nico e ele, Monesi! Êêêêêê! Entradinha aqui, né? Bombear, C4 já vai. Olha aí a G2 botando pressão. Jogo difícil aqui, né? É aquilo, velho. Como é que vai chegar a galera da Vitality, né? Como é que este homem aí vai jogar? Como é que acordou hoje o Zayu, né? Veio, os caras acertaram o bombe que ele não tava. E no bombe, né? Ganhar o round sem ter que entrar no bombe do Zayu é fácil, velho. Primeiro round. Mapas aqui, Anubis, Pique da G2, Vitality, Pico Dust 2 e o último eu tô pelos três mapas, né? Confronto cinco estrelas, não tem todo dia. Muito obrigado. Ô, tamo junto. Muito obrigado, velho. Tamo junto. Com grandes chances, né? Porque assim, Vitality e G2 são top 2 e top 3 do mundo, né? Um abraço para meus amigos DJ, Rato, DJ, Raze e Jon. Um aí, os amigos do garotinho, né? Será que o que falta para o time BR chegar na final é um técnico careca? Às vezes pode ser, velho. Pode ser, né? Vitality e o G2 vão chegar na final. Time top 2 ou top 3 do mundo. E a nave enfrenta a FaZe hoje, né? A nave é favorita. Se a FaZe jogar o que tá jogando, pode dar trabalho, né? O Ropes tá jogando muito. O Rain, companhia lá, né? Tá jogando muito. Mas assim, se a nave ganhar e um desses dois times aqui, né? É obrigada a vencer, amanhã também teremos um confronto cinco estrelas na grande final, né? Melhor de cinco. Amanhã, um salve. Tamo junto. Filhos da PUC aí, ó. Um salve, 38 meses, um salve pro Cunho, Coxinha TV. Malbis no aquecimento, né? Olha, tamo junto. G3, se falou o X, mamou. A FaZe também é um timaço, né? A FaZe é um timaço, velho. Mas independente da nomenclatura ali, cinco estrelas ou quatro estrelas, a gente já sabe que amanhã, independente de quem ganhar as duas semifinais, vai ser... Só tem jogão, né? Só tem jogão. Olha aí, ó. Zayu e Flame seguraram. O Zayu ainda tá vivo. Não tá mais. Nossa, Apex. Apex. Cara, é curtir a vida. É o momento, né? É você aceitar ali a velhice e ser feliz, velho, né? Nossa. Apex e Messi. Um a um é tudo igual. Gal, a Penha amassou no Mundial hoje. Dessa vez vai dar bom. Esse é o clima, velho. Esse é o clima. Amanhã tem jogo decisivo, né? Contra Rainbow 7 da Argentina. Tamo junto. Muito obrigado aí, ó. Um salve para Ilha Bela. Um salve aí, né? A galera de Ilha Bela, velho. Batida pausada. Não é fácil ganhar o pisto, né? Queria te dar os parabéns pelas mudanças no seu estilo de vida e estar fazendo exercícios físicos. Ah, tamo. Sou o Pena Mori e te acompanho desde 2018. Sei que isso vai influenciar muitas pessoas por aqui. Obrigado. Tamo junto. Salve Ara Santos 013. Ara Santos 013 aí, né? Baixada Santista. Tamo junto, velho, né? Fazendo meus treinos com bola. Melhorei a minha alimentação. E tamo indo, velho. Agora, né? Agora o trabalho tá sendo feito. É dar tempo ao tempo agora, né? E aí o time, Monesia, Apex, o pessoal aí em destaque, né? Ó, bola ali, mira no sol. É nóis. Salve Taquera é nóis. Salve Taquera aí, né? Vai, Corinthians. Vamos lá ao título da Champions League. Ô, que beleza. Um dia nós vai ter esse daí, velho. Espinx. Apex também consegue aqui. O Monesia devolve forçado, né? O time da G2 ganhou o pistol. A Vitality veio com tudo que dava pra comprar no segundo round. Ganhou o segundo round. Agora estamos no terceiro round. Espinx é treidado ali com 10 de HP. Ainda tem round aqui, né? O Monesia tá de galhar. Vai depender muito. É o Zayu, né? Vai depender muito da falha dele, ó. Ó, ó. Opa. Opa. O melhor amigo do Apex agora é o Flames e o Zewo tá mordido. É? O melhor amigo do Apex é o Flames? Mano, mas isso daí é até bom. Porque se o melhor amigo do Apex agora é o Flames e o Zewo tá mordido, ele vai ter que convencer o Apex a voltar a ser melhor amigo dele jogando muito, velho. Jogando muito. E aí agora você fala, pô, Gal, o Apex é bagre, mas ele tá fazendo o Flames jogar demais pra ser amigo dele e o Zewo vai ter que jogar demais demais pra ser amigo dele de novo, né? Então ele tá fazendo aí com que a galera, pra você conquistar a amizade do Apex, você tem que jogar muito bem, velho. Olha aí, ó. Então vai disputando. Olha aí, fala garotinho aí, ó. Tá aí, né? Ficou pá, né? Ficou pá, velho. Tá bravo ali o garotinho. Tá bravo. Muita gente gosta desse uniforme branco aí, viu? Salve Cardoso aí, né? Que você tá pelo YouTube falando que daora o uniforme branco. Várias vezes, velho. Muitos uniformes acabam passando batido aí, né? Eu sei que tem muita gente que jamais compraria esse uniforme branco, né? Ele acaba tendo um negócio que é ame ou odeio. Mas assim, ele causa elogios, né? Tem uma galera aí que causa elogios aí, velho. Olha aí, Nico. Nossa! Vai na Glocada mesmo, Spinks e Apex, velho. Caramba! Nossa! Aí, segurou o Zayu, né? Zayu chegou ali por cima, segurou dois. Messi já vem, segura os dois também. É só o Snacks. Snacks, cara, legal. Torço pelo Snacks. Vamos matar um porco hoje. Você está convidado para a vida e já leva salame. Que salame, cara? Que porco. O... O Snacks, gosto dele, né? Já é legal que ele abre a série aí sem ficar no zero barra completos todos, né? Então, já fica legal ali para o jogo também ter o Snacks, né? Participando aí do começo da partida. E é isso, Vitality 3, G21. Último round aí para vocês apostarem. Estamos juntos? Não é? Obrigado. Mas o importante é ter saúde para aproveitar a vida da melhor forma possível. É... É isso. Obrigado, obrigado. Obrigado. Ó, ó, ó. Ô, Zayu, jogada aí, né? Nossa, o Apex... Olha lá, por isso que o Apex está par com o Zayu, tá ligado? Olha lá. Tá vendo? Um informante do chat aí sabia de algo, velho. Olha aí, ó. O Zayu e a Apex não estão, não estão mais, né? 2016 é a primeira vez que vejo um time na Segunda Era. Era Nave Bombla e era Lace, esqueci algum time. O... Vejo um time na Segunda Era. Era Nave Bombla, era Bisquela. Não, não, tem. Mas é... Mas é por aí, por aí, né? Você, cara, pegou uma época aí, estamos vivendo uma época de algumas mudanças aí, né? Muitas mudanças. Teve a era ali da Heroic, né? Com o Cadian, que agora tá na Astralis, né? Então, a gente tá vivendo aí muitas mudanças. Os times estão tentando se encontrar, né? Como a gente não tá vendo um time conseguir vencer tudo, né? Apesar da Nave aí tá vencendo bastante coisa, né? Mas os times aí, eles vão tentando, esses times que não estão conseguindo ali, né? Vencer, eles estão tentando mudar. Agora, dentro disso daí, a gente vê, por exemplo, uma... Uma phase, né? Que tá na semifinal, joga hoje, né? Na sequência contra a Nave. E é um time que não mudou, né? Não mudou. É um time aí que tá em busca de se reencontrar e não participou aí, né? De muitas mudanças aí, né? Acabou... Teve... O Frozen, né? Mas, mesmo assim, já faz um tempo. Nossa, a Gaizona, né? A Gaizona no colo 57 com colete, né? É raro, velho. É raro, ele abraçou a Smoke. Pessoal, vai aplausos, aplausos, né? Aplausos. Malbis aí, né? No destaque aí. Muito esperado aí. O jogo do Malbis. Vou fechar as apostas, hein? Deixei até... Deixei até um tempinho a mais aí. As apostas de Galpoints estão fechadas. Agora, né? Só no próximo confronto. De... De Phase e Nave. Nave e Phase. Vá aqui! Nossa! Caramba, ele levou os três! Levou os três aí, Nicola, né? É isso que o povo gosta, é isso que o povo quer, né? Tá começando a se criar um clima, cara. Quem já tá ansioso pra assistir Nico e Simple tiltando juntos? Lá na Falcons, velho. Caramba, velho. Vai se criando um clima, né? Vai se criando um clima, velho. Ah, o... O... O Simple... Era o... Está lindão, hein? Pois a língua diz se ver pela manhã. Manda um salve para Megera Vanessa. Megera Vanessa. Obrigado, viu? Olha aí, ó. Olho nele, hein, Megera Vanessa. O... A gente... O Simple era o pai do Monezi. Aí... O... O Nico adotou o Monezi e virou o padrasto ali, né? Acho que é padrasto, alguma coisa assim. Aí, beleza. Aí, agora, será que o Nico vai abandonar o Monezi para ir viver com o Simple, velho? Os dois pais ali do Monezi, né? Será que o Monezi não vai? Será que cabe? Monezi, Nico e Simple. Já tá levando um, né? O Nico vai para lá? É o que estão dizendo, velho. É o que estão dizendo. É o sonho que está sendo vendido aí para o torcedor da Falcons, velho. Mas é aquilo. A gente é do torcedor... A gente é do futebol brasileiro. Você já comprou a camisa de um ídolo que não foi para o seu clube, não é mesmo? Você deve ter aí uma camisa de um determinado jogador que ia para o seu clube e acabou não indo, né? Então... Às vezes acontece, velho. É raro, mas acontece sempre, né? No momento, a gente já tem... Em algum lugar da Arábia já existe o torcedor da Falcons que está com a camisa do Nico Falcons. Falcons, Nico. Não tem? Nesse momento já tem, velho. Nico e Malbis com os Malbis. 4x3. É aquilo, né? Esse troca-troca aí, né? O CT vai fazendo um pontinho aqui. Já tem três. Agora a AG2 vai fazendo quatro lá, mas é o CT, né? O CT é aquela parada, velho. Você vai fazendo o ponto de CT e vai ficando legal. Aí o serial number, né? O Taz ali vai conversando com a galera ali, vai regindo ali a orquestra. O Malbis está ali só dando aquela chacoalhada no saquinho, né? Você vê? Aí não tem... Aí... Salve. Salve. 51 meses tirando. Muito obrigado. Tamo junto. Aí o pessoal não usa aquele aquecedor eletrônico, porque ele é um produto da ESL, né? Eu não sei se o pessoal não deixa os jogadores usarem o aquecedor da ESL na Blast, mas eu não sei se também os jogadores não compraram aquilo e aí a ESL que fornece e depois pega de volta, né? Mas assim, não sei. Bom dia. Aí estão usando... Que RS de fúria, cara? Ou F de fúria? Não, pô. Muita... 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 Muita graça, né? 39 meses juntos com o Galgal. Muito obrigado. Essa semana tive a defesa de TCC aprovada. Legal. Daqui uns meses mais uma mula cientista do chat menor que 3. Olha aí. Oh, tamo junto aí. Mula cientista do chat, né? Fique! Eu era ciência? Quem era a tese, né? Ó... A gaezona... Abriu. Saiu, segura, mas segurou só um. Flames caiu. Bombear é da G2. É melhor guardar, velho. Mas o Apex vai guardar? Vai nada. Ele vai pra cima, velho. Ele sonha. Ele acredita. Ele joga. Ele joga, velho. Ele é sonhador. Olha lá. 3x3. Ele é sonhador. Olha o Apex aí, ó. Agora alguém ajude este homem, né? Spinks e Messi. Alguém ajude aí. É só o Hunter. Hunter ele é bom, velho. Ele é bom no clutch. Mas hoje não. 4x4. Você vê um round, velho. Que... Questionável. Se vai, se não vai. O Apex fez a jogadaça. Deixou o time ali, né? Numa situação que dava pra ir, né? 2x2 e... Valeu, né? Caramba. O Apex, ele é o Kerrigan mais habilidoso de todos, velho. De todos. Mais do que o Chopper. Mais do que o Kerrigan. Mais do que o Snacks. Ele é... Cara, o Apex quando ele tá 1, ele joga, velho. Ele é o mais... Só que é aquilo também, velho. Quando ele quer chegar e arregaçar tudo, ele arregaça, velho. Ele é mais do que o Bisquela, velho. Pra mim, né? Pra mim. O Apex tem vários jogos dele que você vê que ele... Ele... Ele mata, velho. Salve. Ele é... Ele é... O Apex, ele consegue ser o melhor e o pior Kerrigan, né? F. 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 Voz. Estamos aí. O melhor e o pior Kerrigan. É sorte, é estrela. Não sei. O que temos... Aí, ó. Apex, velho. Apex. Simplesmente, Apex, velho. Ele vai. Ele sonha. Ele dá o pique. Hoje temos também, velho. Não vou trazer tudo, né? Devo trazer alguma coisa. Mas hoje temos o primeiro dia do Closed Qualifier, né? Upper Brackets aí e tudo mais. Mas hoje temos as... A partir das 16h30... Salve, Gal. Salve. Manda um salve pra rapaziada do Clã Sim Socalvo. O Clã... De Cascavel PR. Olha aí. O Clã Sim Socalvo. Pen, Solid, Fluxo e Redcans vão disputar aí, né? Duas vagas para o... Na verdade, tá no Qualify fechado. Vão disputar uma vaga, né? Pra SL Challenger Katovice. Então, desses quatro... Oh, Flames e Zayu. Malbis. Malbi! É difícil o round pro Malbecu aí, mas... Ó... Hmm... Fake Plants... Fake Plants... Ui, ainda foi humilhado... Ó... É... Olha aí. 5x4, G24... Vai trazendo aí Vitality 5, velho. Bom primeiro tempo da Vitality. Então, ó... Ou Pen, ou Solid, ou Fluxo, ou Redcans está, né? Na SL Challenger Katovice, que é um campeonato maneiro, velho. Campeonato que vai ser agora, de dia 25 a 27 de outubro. Viu? A gente já saiu aí, ó... Olha a importância, rapaziada. Olha a importância. A SL... Salve! Tá tudo bem? Não... Não... Não, não, não... 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 Minha cabeça caindo... Cara... É... A SL Challenger é um campeonato, velho. Que raramente a gente tava nele sempre com a vaga da América do Sul, não é isso? Às vezes com uma vaguinha da América do Norte, pá e tal. O MIBR, por ter mandado muito bem na Pro League, por ter jogado aí os campeonatos da SL e tal... Esse SL Challenger, muitas vezes os times grandes, tops ali, os top do top, não participa. E aí acaba entrando essa vaguinha aí pelo SL Ranking. Então, o MIBR pegou a vaga pelo SL Ranking, né? MIBR, Eternal Fire, Falcons, Eternal Fire, que é time grande hoje, mas tem ainda, né? O espírito de time ali do Tier 1, né? Do Tier 1 ali, eles vão jogar... Mesmo sendo os top 6 do mundo, eles vão jogar esse campeonato de entrada. Porque é isso, não tem muito título, tem alguma coisa. E... E aí tem a vaga da América do Sul, velho. Então, vai ser muito gode, velho. Porque é um campeonato que a gente pode ter... A Legacy vai brigar pela América do Norte, né? Mas é um campeonato que a gente pode ter MIBR. Aí, um desses quatro times, né? Penhead, Fluxo, Solid. E ainda pode ter uma Legacy. Aqui, a Z2, hein? A Z2 pra G2 é muito ponto, velho. 6 de CT é muito ponto. É difícil. A Solid, né? A Solid entra como azarão aí, né? A gente tem a Pen Gaming muito favorita. E aí, a gente tem a Red Canids e o Fluxo brigando ali, né? Red Canids e Fluxo brigando. Será que hoje o coach Zera volta a jogar pela Red? Porque o GTW ali, né? Que tava jogando, pá. Não sei aí, né? O... Como é que tá? Volta! Tamo junto! Cabeça de Beluga, Cabeça de Jaca, Cabeça Colossal, Cabeça de Cruzeiro do Neymar, Cabeça de Ilha Bela, Cabeça de Pneu de Trator, Cabeça de Rolo compressor. Beleza incompreensível. Aí. Beleza indomável. Beleza infinita. Anjo caído. Aí. Um beijo menor que três. Tá aí. Obrigado. Obrigado. Nosso primeiro aninho, Cabeça de Nós Todos. Te amo. Te amo. Muito obrigado. 4x4. Polêmica. É o Leonardo. Gal, acabou de fazer um registro filmado do poderoso Eleminha. Dando rolê com uma gata aqui no Shopping Iguatemi. Ué. Aí, velho. Um salve pro Vinícius. Obrigado pela pessoa que você é e pela revolucionada no cenário dos esportes eletrônicos no Brasa. Muito obrigado, Vinícius. Manda um salve pro Rei da Pinada, Dani Bagada. O Dani Bagada aí. Tamo junto. Rei da Pinada. Flames Spin 7x4 Vitality. Vai colocando número, né? 32 meses. Vai. Obrigado pelos 32 meses. Vai colocando número aí. Um salve pro Pibu God. O Joe. O Rod Will. O Hunter FPS. Tamo junto. Né? O DGST. O Mac Maron. Mac... 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 Mac Maron. Tamo junto aí também. 2 barra Monesi. O pessoal vai cobrando aí, né? Até o momento. O... O crack é a estrela aí, né? Monesi. Não apareceu muito pra jogo. Às vezes tá triste aí que o Nico vai embora. Ou não. Não. Ainda falta muito. É. Começa... Já pensou? Começa... 48 meses assistindo esse gordo com cara de tijolo. Olha aí. Vamos imaginar que todo mundo consiga falar a mesma língua, tá ligado? Mas começa a se montar uma gangue, né? Se você pensar que poderia ficar tipo Monesi Malbis Donk. Gal. 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 Salve. Malbis Donk. Salve. 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 O pepeco, o banza, a galera do clã aí, o minhoca, né? Tamo junto. Caiu o décimo terceiro. Olha aí, que belíssimo. Já? Já acabou o ano? Caramba. 5x5, décimo segundo round. O Malbis vai tentando, né? O Malbis vai tentando. Cai, meu berinja. E aí? O Malbis vai tentando aí. Quando chega na vez dele, né? O pessoal tá em choque, velho. Semifinal, top 4 do mundo. Olha aí, Hunter. Muito obrigado. Tamo junto. Olha aí o Manchester City aí também, que tá acompanhando nós aí. Um salve. Monezi. Monezi chegou, hein? Monezi chegou. Malbis tá ali com, né? 7 de HP. Só usar eu. Vai ter que tentar. Salve cabeça de nós todos. Tô usando limite do meu cartão pra pedir um salve para a cidade de Paracatu. Só pra lembrar, fez e vai de F hoje. É, o jogo da Faze na vai ser muito difícil pra Faze, né? Um salve pro meu amor, Gabriela, que não gosta de ser chamada de Megera. Gabriela, a grandissíssima Megera Gabriela. Aí um salve. Ô, quem sabe, sabe, velho. Apesar da nave, né, estar numa fase muito boa, a Faze, velho, mostrou ontem um partidaço, uma confiança. Gal? Oi. Gal? Oi. Bom dia. Bom dia. Mande um salve pra Megera Ana Paula que vem do CS comigo. A Megera Ana Paula. Abraço. Tamo junto. Salve, salve, Megera Ana Paula. Coisa rara aí, mas de final de semana pode, né? Gal, manda um salve pra minha futura esposa Jessica e para meu filho Javi. Tamo junto. Jessica e o pequeno Javi. Um salve, tamo junto, torcedores da Vitality aí, né? Bomba vai sendo plantada, Flames Apex, acabou, hein? 37 mesas. Já estão aí três kills pra Vitality, Monezy, acaba de ser levado ali pelo Spinks. Muito bem jogado aí, né? Primeiro mapa que é pique da G2, só que as coisas não estão dando muito certo, né? As coisas não estão dando muito certo, velho. Muito obrigado, muito obrigado. Tamo junto, viu? Nice! Salve, Gal. Salve. 54 meses de alegria. Obrigado. Obrigado pelos 54 meses de alegria aí, né? Espero que muitas alegrias. Ó, começou assim também o jogo, né? E o time da G2 ganhou o pistol, a Vitality forçou, ganhou, né? O forçado. E aí entrou pro jogo. Vamos ver se a G2 vai conseguir repetir aí, né? Porque também tá aqui, ó. Opa! Hum, mas aí ficou dois por dois. O Apex tá... Olha o Apex, cara. Ele vê o cara de Eagle, ele puxa a HE e ele abre, né, velho? Pô, o Apex, ele é muito god, velho. Salve. Ele é muito god, velho. Sério mesmo, se fosse... Não é? É muito god, cara. A moral. Ai, velho. Eu confio. O Corinthians ganha Libertadores? Eu confio. Gal, tá contratando? Cara, faz pouco tempo tava. Filmmaker para o G3X FC e gerente de... Manager, manager. Pro G3X FC aí, né? É só o Spinks 1x2? Ou Spinks? Hum, caramba. É a chance do Monezy, hein? É a chance do Monezy, velho. Não mandou bem aí no primeiro... Né? No primeiro tempo. Muita gente aí, né? Cobrando aí a... A performance do garoto. Uuuuh! Aplausos! Aplausos! Tá aí, velho. Bom dia. Bom dia. Cal, 47 meses por aqui. Obrigado por tudo. Obrigado, viu? Daniel, é nóis. Obrigado por 47 meses. Você vê? É... É complicado, velho. Caramba, torcedor, né? Fica feliz. Um milhão e duzentos e cinquenta mil pontos conquistados através da atenda fixa brasileira. Legal. Quando é que eu vou poder usar pontos? É que eu vou... Cara... Me dá um beijo e um beijo. Nossa! Snacks e Monezy é só o Monezy. Um x2. O Zayu conseguiu duas kills. Segura os pontos. Vira e mexe tem. Alguma coisinha tem, né? Alguma coisinha tem. O Monezy vai girando. Tá de CT, né? Acaba que não é ele que escolhe o que... O paradeiro aí, né? De pra onde vai o jogo. Todos pedem salve pra Mejera X, Mejera Y. Isso. Eu quero um salve pra minha mãezinha que cuida de mim lá de cima. Salve, Dona Márcia. Salve! Estou com saudades. Em breve nos vemos. Tamo junto, viu? Um salve aí pra Dona Márcia, velho. Cod, né? Tá lá. Cuidando, né? É, e aí acabou, né? Que o Monezy, ele acabou escolhendo o bomb. Conjunto. Ele acabou escolhendo mais, né? E aí, bonita esse palco, né? O palco da Blast, ele sempre segue ali os mesmos formatos, tal. O jogo de luz. E é o que é bonito, velho. O que é bonito aí, né? É bonito. O pessoal do design de luz, de palco, gosta aí, né? Pessoal. Get Hill Maior. Virou, você vê, velho. Muito se fala, muito meme se faz. Mas virou, virou, né? Referência, velho. Virou referência. Referência. Fica aquela situação que vira referência, velho. Nico! Nico chegou ali, né? Nicola, 10x5. Esse é o round também, né? É aqui e agora, velho. É aqui e é agora, velho. Ou o time da G2 aparece, né? Para esse pique da G2 agora ou vai ficar difícil, né? Blast, Premiere, Fall Final, semifinal. Primeira semifinal do dia. Jogo 5 estrelas, né? Olha aí, Snacks. Tamo junto, viu, Rasex? Tamo junto. Monezy. E aí vai segurando todo mundo. Uma kill ali, né? Pro Snacks. Outra pro Monezy. As duas do Nico no começo do round. 40 segundos. O Spinks vai ver, né? Se tem alguém que tá com pressa. Alguém que tá ansioso. Alguém que tá querendo perder a arma aí, né? O Spinks vai dar essa oportunidade aí pra alguém. Algum corajoso. Vamos ver, ó. Salve, Gal. Salve. Valéria maior que Chuqui. Olha aí. Valéria maior que Chuqui. Olha aí. Olha aí. E aí, né? Toda a paciência do Spinks. Ninguém veio pra cima. Ele também não foi, né? Ele também não foi. E aí, né? Vida que segue. O torcedor aplaude. O time aí, né? Consegue trazer aí o primeiro pontinho jogando, né? De CT que tava precisando desse ponto aí, né? Técimo sétimo round. Um minuto e vinte e sete. Gal, manda um salve pra Concordia. SC e desligência do Ender Ring e jogar um CS com os parças. Nossa. É só o Hunter. Um salve pra Concordia, SC. O negão que só fica no Ender Ring. Vamos jogar um CS aí com os parças. O time da Vitality já garante mais ponto aí, né? Vitality 11, G2, 6. Salve, Gal. Salve. Manda um abraço pro Orea Peak. O Peak mais feio da história do CS. Um salve para o Orea Peak. O mais feio da história do CS, né? Salve, Gal. Trinta e seis meses aqui. Que Deus te abençoe. Obrigado, obrigado pelos trinta e seis meses, né? Que Deus abençoe você também, todos nós. Um forte abraço, meu Gal. Um forte abraço. Vamos junto aí, né? O Fogola, o Maninho. Já consegue 11 a 6. Economia da G2. Está de pé, né? Ainda... Ah, velho. Ainda não saiu o primeiro, mas é... É forte, né? É uma mensagem forte aqui, né? Você... Você vê que... O time da Vitality no Peak, né? Da G2. Não está tomando muito conhecimento, né? Obrigado, Ali Waked. Obrigado pelos 40... 40 não, né? Obrigado pelos cinco subs de presente. O Ali Waked. 44 aí. Tamo junto. Muito obrigado, viu? Entradinha. Olha aí, Malbeco. Obrigado. Ó, Malbis. Malbis! Ele joga, velho. Cara, free Malbis total, né? Haja aí o que... O que ajar nesse primeiro mapa. O Malbis está tentando 17 barra 11 aí. 17 kills aí pro Malbis. Tá jogando contra uma Vitality. Tá trocando tiro, né, velho? De frente. E, pô, tá pegando kill em rounds importantes. O Malbis, ele... Salve, manda. Salve pra minha Mejera Letícia. A Mejera Letícia. Ela consumiu o Viva Segal. É, fi. Um salve... Não tem a Mejera Letícia. Não tem. É melhor você, né? Aceitar. Senão as coisas vão ficar... Vai ficar esquisito aí pro seu lado. Spinks. De novo, né? Vai aí, ó. Ver quem tá com um pouco de pressa. Quem tá com um pouco aí, né, de ansiedade. Talvez perdeu o equipamento. Gal, Gal, Gal. Oi. Você falou pra voltar às 10h45. Olha aí. Mas eu acabei dormindo vendo aquele jogo badarento que estava jogando. Mas não tá ruim. Espera nunca mais vê-lo aqui. Volta pra Ray Mejera Letícia. Tô. Salve, Gal, Gal. Salve. Um, dois, não são três. São quatro anos por aqui. Tamo junto. Tamo junto. Estamos juntos. Salve, Gal. Salve. Mande um abraço pro teu famoso pistolinha e pra Mejera Thaís. Dominal SC. O pistolinha e a Mejera Thaís. Tamo junto. Salve, Gal Dola. Salve. Salve. Campo Grande. Salve, Campo Grande. Nós não tem nem jogador pra treino aberto, velho. No momento aí, velho, né? Nosso elenco é limitado. Nossa diretoria é omissa. Nossa comissão técnica tá de folga, velho. É. Uma situação aí no momento, né? É duro. É duro, mas em breve pode piorar. 11x7. Olha o Nico. Segura. Duas kills. Três kills. Que isso. O torcedor já gosta, né? Mejera Natalha e o Micharaújo. Mejera Natalha e o Micharaújo. Tamo junto diretamente, pessoal da Itália aí, né? Brasileiros aí na Itália aí, curtindo. Que beleza. O Messi. É só o aper... Já cortaram. 11x8. TENEMOS UM RUEGO! TENEMOS UM RUEGO! Olha aí, né? Quem tava achando que já tinha ido, que não tinha mais muito o que fazer, o Ruego está aí, velho. Todo mundo ali, né? Quatro com a pistolinha na mão. O Spinks tá de AK. 11x8. O time da Vitória precisa de pelo menos mais um ponto aí, né? Pra garantir os 12 necessários pra ter pelo menos a prorrogação. E a G2 precisa ir, né? Garantir esse round e continuar. Ganhar tudo. Podemos. Abraços de criminal SC. Hunter. Segurou legal. Tá segurando todo mundo. Ainda tem a Tech-9 ali. Hunter. Aplausos. Aplausos. E aquele nosso acordo, queria uma posição sua, a minha parte está de pé e será cumprida. Que acordo de posição, de parte de pé, cara? Posição nenhuma, não, cara. Aplausos. 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 Nossa, o Messi voltou e o Zayu devolveu. E aí o Zayu ainda matou mais um. Matou os dois. Puniu o avanço aí, né? Puniu a agressividade do time da G2. Vitality vai achando. E aí é o que torna, né? Essa Vitality o melhor time do mundo aí. É rounds como esse daqui, velho. Pode reparar. É impossível ganhar deles esse tipo de round aqui, né? 4x2. Aí os caras já, né? Junta num bombe. Às vezes, né? Vai ter o Lurker plano B. Alguém vai entrar sozinho. O C4 vai entrar na frente. Olha lá. Acho que não. Ou vai. Olha lá. Estão indo coladinho. A leitura foi feita. A C4 vai ser plantada. Nave não é a melhor? É, então. Salve, Galgal. Manda um salve para a Megera Flávia. Te amo, minha vidinha. Um salve, Megera Flávia. Tamo junto. A nave é melhor também, né? Mas é Vitality e nave. São os melhores do mundo, né? G2 também. G2 também. São... Aí é muito difícil você ganhar, né? De todos esses times aí. Não é uma exclusividade de um ou de outro, né? Olha aí. E num jogo desse, né? Top Fragger da partida aí com Zayu no servidor. Niko, Monezi, né? Spinks, Flames. O Top Fragger é o guatemalteco Malbis, né? Mais uma vez aí representando. Cadê a galera aí da Guatemala? Aí, ó. Muita gente aí da Guatemala. Fala português, né? É amigo do BT e do Liminha. Partida pausada. 12x9, GG ou OT, né? Chegamos ao momento aí de GG ou OT. 39 meses. Galgal, salve. Espírito Santo 027 é quem? É nóis. Espírito Santo aí, né? DDD 027. Malbis tá ali, ó. Tentando achar... Vá aqui! Não para, né? Não para, Zayu. Aí o Snacks foi avançar. Ô, Monezi. Porra, Monezi. É uma sacanagem. Tu erra esse tiro. É o Zayu. Tu puxa a USP e vai pra cima. Ô, Monezi. Aí não, né? Aí não. Acabou. Acabou. Caramba. 33, Cristo. Ano do NBR. Velho, eu não sei. Monezi comete muitos erros, né? Eu tenho uma preocupação que é aquilo que eu falo pra vocês, velho. É só o Nicola? A bomba vai sendo plantada. Só o Nicão. Tá numa, né? Tá com a Eagle ali pra andar um pouquinho mais rápido. Vem agora com a AK. Tem que respeitar, né? Um X3 do Nico, velho. Tem... Olha lá. Olha lá. Você acredita. Mas aí saiu. 13 é 9. Segundo mapa. Confronto 5 estrelas aí, né? G2 e Vitality. Vitality, G2. Top 2 e Top 3 do mundo aí, né? Disputando uma vaga na grande final. Final amanhã. Melhor de 5 aí. Quem vai colar, né? Amanhã final melhor de 5. Entre, né? G2 ou Vitality. E, né? Entre Nave ou Phase. Aí que é a próxima semifinal de hoje. Nave, Phase. Jogo ruim, né? Hoje só jogo ruim. Não consegui acompanhar a Black Direito. Quem está nas semifinais? É esse aí. G2, Vitality, Nave e Phase. 48 Gal, TMJ. Tamo junto. Obrigado pelos 48 meses. Entradinha, né? Entradinha pelo fundo. Plantezinho. Sem... Clean, né? Clean, ó. Com flash. Mano, que bela anti-tática aqui, né? Você vê? Os caras tinham tudo que a Vitality preparou. Deu certo, velho. Eles entraram sem muito alarde pelo fundo. Plantaram. Tinha as flash pra hora que o pessoal da G2 tivesse vindo. Tá vendo, velho? É duro, velho. É duro. Mas olha aí, né? Aparentemente, a Vitality sabia exatamente o que fazer, velho, né? Olha lá. Olha as flash lá de trás, ó. Ó, do Apex. Muito forte, velho. Caramba. Não vai falar que está sem kit? Cara, já nem... O Tigrão, ele pega mais ar e tal. Eu... Eu falo, velho. Treinador fraco, velho. Treinador fraco. Eu... Eu gosto muito dele, velho. Mas... Né? Não, imagina se não gostasse. É, quem gosta... Salve. Quando você gosta de alguém, você tem que contar que você gosta de mim. E aí você fica... E aí, gordão? Quando vai emagrecer? E aí, bolão? Te vi caindo aqui em Osasco com o uniforme do São Paulo. E aí? Não é? Aí você fica, velho. Você não gosta de mim? Você gosta. Imagina se não gostasse, não é? Mas você tá... Você tem que falar a realidade, velho. Não é? A realidade. Olha essa monotov. Caramba. Ó. Talvez você não ouviu. Caramba. Mas até o jogo bagarento de hoje e de manhã, nunca mais. Por favor. Que isso? Obrigado. Pô, joguinho maneiro, velho. Joguinho maneiro. Com as mensagem 1. Pegando os espelzinhos aqui. Matando os bichinhos. Olha, a garrafa voou. Bateu ali, né? Na quina. Você é, Godun. Salve de Sorocalls. Salve Sorocalls, né? É só o Malbis? Ele vai acreditar, né? Ele pode pegar ali a Scout ou não. Vai saindo. Não acreditou. Vitality 2, G2, 0. A G2 não tá tendo o que é necessário aqui, hein? A G2 não tá tendo o que é necessário. A Nubis foi, né? Mapa, pique da G2. A Vitality ganhou. Agora a Dust 2 é o pique da Vitality. 44 anos de cidadão. 44 anos de cidadão. Ô, tamo junto. Alegria. Bagressor. 44 meses aí. Tamo junto. O Chores Rodrigues aí. Tamo junto também, né? Ó, bela molotov. Essa daí, primeira vez, né? Inédita. Inédita. Na TV brasileira, velho. Primeira vez aí, né? Olha aí, já tiltou. 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 Fuck. Fuck. Né? Gal, como mando mensagem sobre renover e não aparece? Nossa, The Dark. Normalmente aparece no chat ali, né? Quando você abre a live, aparece ali. Mande a sua mensagem de reinscrição, né? Aí, às vezes, se você abriu a live já faz um tempo, pode ser que ela tenha sumido. Que ela fica tipo um... Né? Aí você tem que, quando você entrar na live de novo, dar um F5 ou coisa do tipo, aí normalmente aparece, pode aparecer de novo. É compartilhar, né? Ela aí me segurou dois, pegou a informação do terceiro. O Spinks já chegou. Você vê? O Spinks, ele foi até onde o cara não tinha pegado a K. Aí o cara pegou a K, ele já fez a smoke ali e falou, tô fora. Malbis, ele sempre leva o dele de Eagle, né? Ó lá. Sempre leva o dele de Eagle. E aí o pessoal já imagina ali, né? A região que o Hunter pode ter ido. Vai primeiro garantir o round, né? Vai garantir que ninguém vai entregar. E depois vão aí, né? Tentar aí, provavelmente, tirar essa arma aí do Hunter. Gal, aqui já foi FG2. É, tá aparecendo, velho. Tá aparecendo aqui que é FG2, né? Ó, cena, o corpinho ali, né? O corpo que cai. Ah, esse torcedor dinamarquês tá meio magro, né? Manda um salve pro meu amigo Masquei, o rei das utilitárias erradas. Ô, um salve aí pro amigo aí, né? O rei das utilitárias erradas. Aí o salve pro Masqueico. Essa, é, 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 também tem essa fase, né? Tamo junto. Quando a Astralis tava bem, era fácil, né? Quando a Astralis tava bem. Aí depois, né? Teve a era, a era herói que também, né? Aí tava mais tranquilo. Agora, salve. Vamos ver de voz e fala meu sobrenome certo. Um abraço do Futiço. O Futiço? Um ótimo chavadão pra nós. Tamo junto. Salve pra Marília SP. Marília São Paulo. Luan Futiço aí. Tamo junto, viu? O João, o Água com Farinha, o Léozinho. 13 meses, o gordola mais maneiro do Brasil. Manda um salve pra Limeira. Salve Limeira. Um salve pra Limeira. Manda um salve pra Limeira. Ô, Monesi. Gal, Gal, jogador hoje tem muito ego e não escuta o treinador, por isso abre com pistol na mão. Muita mídia. É, mas aí o treinador, mano, ele tem que se fazer ser confiável pro cara escutar ele, tá ligado? Salve, Gal. Um abraço para Recife. Recife, tamo junto. Hunter. Olha aí, Hunter. Salve, Gal. Salve. Obrigado pelas reflexões que faz sobre a vida. Olha aí, 3 a 1. Contigo muito sobre não reclamar das coisas contigo. Ô, tamo junto. E eu conquistei muito mais. Olha aí. Seguimos forte, Tribu. Tamo junto, Jefferson Ávila, né? Tamo junto, muito obrigado aí. Três anos de sub aí, brigadão, viu? Pelo carinho, pela companhia. Estou investindo nos estudos. E quero vender minha faquinha e a luva F. Mas é, cara, é um bom investimento, né? Investir nos estudos maior do que investir em skins, né? Nossa, a Monezy levou o Zayu. Vai, vai, vai sim. Vai, vai, vai sonhando. O irmão tá embaçado, velho. Sonhando aí. Já são aí, né? Três Vitality. Obrigado aí pro presente Anonymous, né? Um salve pro Marcos, o Pontes Douglas. Três Vitality, um G2. O Zayu foi pescadinho, né? E aí o Apex já virou e falou. Relaxa, deixa a AW com o pai, né? Lá vem aí Apex de AW, velho. Eu gosto, mano. O Apex, ele é tão, ele é tão maluco. Sabe, Gal. Que ele é, ele, ele, né? Ele tem essa confiança, ó lá, ó. Relaxa. Deixa com o pai. Já tomou a HE no peito. Já tomou a SMOK na cara. Falou, putz, espera aí. Me dá mais, preciso de mais 18 segundos, rapaziada. Preciso de mais 18 segundos. Espera aí, né? Aí ele já tá voltando lá pra base. Esse pai guardou, velho. Esse pai guardou. Ó lá. Olha o caminho que o Apex fez, velho. Foi embora lá pra base, tá se juntando com a galera. Aí, ó, pessoal, vai abrindo aí, ó. Vai abrindo que eu tô aqui, ó, só mirando. Pode ir abrindo, ó. Tô mirando o meio. Todos somos gaules. Olha aí. Um abraço para a Santa Rita do Sapucaí em G. Santa Rita do Sapucaí em Minas aí, né? O HE tirou 49 de um, 40 do outro. E aí o Apex vai fazer aquela boa lá, ó. Vai guardar a W. Será que ele vai dropar pro Zayu? Ó. O Apex, ele é um cara que ele me coloca pra pensar, tá ligado? Mano, existe um mundo que o Apex, ele joga a Eagle dele pro Zayu agora e fala, toma aí, irmão. Eu, 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 eu tenho curiosidade. Não existe esse mundo? Jamais. É, humilde, humilde, né? Humilde, humilde. Você é um amigo, viu, Apex? Você é um amigo. Salve, Gal. Salve. Salve pro Grupo Lã de ICS e diz pro Samuel para de comprar bang. Eita, o Grupo Lã e o Samuel, tamo junto. O Grupo Lã de ICS. Samuel aí, né? Parar de comprar bang, tá cegando todo mundo, né? Ah, eu estou tendo problemas para conciliar estudo e trabalho. Tenho trabalhado muito e dificuldade pra estudar. Alguma dica? Ô, velho. É difícil, né? Porque você tem que focar no trabalho, senão eu não pago o estudo, né? E, e aí você vai estudar e tem dificuldade porque você tá trabalhando muito, velho. Malbis. Olha aí, Zayu, já são aí duas kills pra ele. Nossa. Tava de Glock, se tivesse de Eagle, né? Dava até pra tentar acertar ali, né? Mas de Glock é duro. Quantos HS, né? Ele precisava ali. Manda um salve para Nova Odessa. Nova Odessa. Ó. Não tá ruim, velho. Não tá ruim aqui. Se, né, a C4 ficou pra varanda, já não dá mais pra plantar. O Spinks, ele realmente tem que se aproximar aqui. Porque ele precisa morrer, né? O Spinks. Mas o Zayu pode guardar, ó. O Zayu, que é o que deve fazer aí. O Zayu guardar e o Spinks precisava realmente morrer. Agora o Zayu vai estar de AW, né? É duro, velho. Esse, né, conciliar aí, né? Estudo e trabalho, velho. É complicado, velho. É complicado. A única dica, né? Porque não tem muito. A única dica é você estar bem com isso e entender que é uma fase, né? Entender que, velho, é necessário você trabalhar, mas é necessário você estudar. E que vai ser um período aí, né? E que nesse período vai ter aí, né? Essa... Esse sacrifício, mas que vai valer a pena, velho. Eu conciliio estudo, trabalho e sua live todos os dias. Olha aí, tá vendo? É, mas tem isso, velho, né? É difícil você... Pode tentar ser mais organizado e tal, mas às vezes você já é, né? E mesmo assim... O Apex pagando até agora, né? Por ter segurado a AW ali do Zayu. O Apex tá de Tec9, mas o Zayu tá de AW. As chances aí pra Vitality aumentam. O mapa é um... Olha aí, não aumenta muito não, ó. Mas agora o Apex vai lá e fica de AW também. E ele gosta, né? Olha lá, olha lá. Já tá com a AW, olha lá. Já tá... Relaxa, bota na minha tela. Bota na minha tela, simple. Ó. Toma! Bota na minha tela aqui. Bota na minha tela, Zayu. Caramba, ele humilhou o Monezy, né? Ele humilhou o Monezy, velho. Será que vem chicotada? Vem! Apex! Porra! A melhor coisa que pode ter acontecido foi o Zayu morrer nesse round, velho. A AW foi pra quem manja do negócio. Olha aí! Olha aí! Apex! Não... Não passa! Não passa! Não devolve, Apex! Não devolve! Caramba! Mano, agora, tá ligado, velho? Agora! Depois de tantas que o Apex já fez pro Zayu, o Zayu tinha que levantar e fazer aquele assim, ó. Atrás do Apex, tá ligado? Não é? Na hora de comemorar. Velho! Manda salve pra mim, Água Coca Latão. Um salve, Água Coca Latão. Por tudo que o Apex... Por tantos rounds bonitos que o Zayu já fez e o Apex comemorou por ele, tá ligado? Salve, cabeça de nós todos, 51 meses nessa bagunça. Ô, tamo junto! Ó lá. Mas é, o Zayu, ele é tímido, né? Ele é tímido, velho. Mas... Salve, Gal, TNJ, acabe de caixa de coa. Tamo junto! Ó, ó, não consegue entender. Salve, Gal. Torcedores de Herói. Salve pra Uso Alegre, MG, a maior do sul de Alegre, maior que Poços de Caldas. Uso Alegre, Minas Gerais, tamo junto, né? Poços de Caldas aí, tamo junto. É, a discussão. O pau tá comendo, né? A discussão ali, o técnico... Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Manda um salve para a BB Fofura de Caxias do Sul. BB Fofura de Caxias do Sul, velho. É duro, velho, é duro. Você elimina o Zayu. E aí você toma um round, né? Com o Apex matando todo mundo de AW. Pode ser um pouco duro, velho. Pode ser, né? E tá lá. G2, 3, Vitality, 4. O Apex, né? Volta. Ó! Azedou pro Monezy, velho. Que foi. Cara, que foi, velho. Aqui foi. Azedou pra ele, velho, né? Dual AW. O Snack só quer paz lá no Bomb B, né? Só quer paz. Acertou. Ele só quer paz. E aí, mano... O Monezy que tá, né? Tá fazendo um jogo bom, né? Só que talvez o round passado tenha mexido com ele, velho, né? Tomar o pique do Apex ali do jeitão que ele tomou na varanda, né? Nossa! O Nicola escapou. Vai tentando acertar, né? Na Smoke. 4x4. Spinks com 5 de HP. Pegaram. Pegaram o Nico. Pegaram. Mas o Malbis devolveu lá no Zayu. Tem flecha aleluia. O Flames tá atirando. Nossa! 10 e 5. Nossa! 10 e 5, cara. E não tô falando das horas, né? Tô falando da HP aí. Flames com 10. Spinks com 5. E aí virou um problema, né? Porque o Snacks tá de AW, então a vida aí não muda tanto. Salve pro Isildur parar de alastrar aí, né? Gal, o que você vai almoçar hoje? Não sei ainda. E batata é saudável. É? Vem almoçar com ele. Ó! Pra quê? Nossa! Ainda podia ter só tirado a cara, né? O Snacks voltou. Pegou a AK. Ó! 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 5... Acabou, velho. Se bobear, acabou. Né? Acabou o dinheiro também da G2. O torcedor vai aplaudindo aí, né? De pé. Caramba! Obrigado. Obrigado pelos 7 meses. Tamo junto. O Pasha FTC aí também, né? Seja bem-vindo. É, fica uma situação, né? Cada vez aí um pouco mais dura aí pro time da G2, velho. Cada vez mais dura, velho. O Monesi, né? Ele vai tentando ali se reerguer. Mais uma vez tá de AW, mirando no meio, né? Tá ali confiante, ó. Ele vai... Ele tá procurando, velho. Ele tá procurando. E quem procura... Quem procura acha, não é isso? Ele tá procurando. Quantas baias tem a rodoviária de Pouso Alegre? Não sei. O torcedor de Pouso Alegre tem escada rolante. Não sei. O torcedor de Pouso Alegre tem Mc Donaldson. Não sei. Não sei. Muita que Pouso Alegre veia pode ir maior que gigantesca a Poços de Caldas. Ah, mas eles têm um Mc sem drive-thru? Ou o Mc ter drive-thru é sinal do... O Pagal, manda duas vezes pra Mococa. Espeça e manda salve pro Yuri Alberto. O Yuri Alberto, Mococa aí, tamo junto. Bom round aqui da G2, né? Já são quatro kills, sobrou tudo ali, só o Messi. Ele vem, 40 segundos. Ele vem. Às vezes pra dar um prejuzinho. Às vezes pra sonhar. Então sonha aí, ó. Tem jogo round importante aqui, hein? Vitality versus G2. Ó, box. You are so good at bouncing on each other. You are so good at reading. You are so good at fucking delaying the smoke. Keep this shit up. They cannot fucking break us, ok? Oh? Ilia, you are fucking insane at getting entry. Respect the fucking advantages, guys. When we have advantages, they are dumb. That's good. You are fucking playing amazing. Comps are amazing. You are fucking playing grave. Keep it up. Keep it up. Ó lá, é um bagulho motivacional, tá vendo? É uma parada motivacional, velho. Pô, vocês são incríveis. Vocês estão jogando muito, né? Vocês estão conseguindo aí segurar os recursos pro final do round. Continue assim, velho. Continue assim, meninos. Continue assim. Será que um dia vai abrir a comunicação e alguém vai falar? Caralho, o Monezy tá em choque, porra. Acorda, Monezy. Não é? Tipo, porra, tá moscando aí, Hunter. Tira a cara da base, né? Porra, terceira vez. Será que não vai ter, né? Não vai. Não vai acontecer, acho que não, velho. É, essa talvez seja a parte que eles cortam também, né? Ó, Malbis. Spinks. Ai, ai, ai. Nico! Nico! Ó, Nico! Olha aí, tem até o King Kong ali, né? Caramba, que beleza, velho. Tá aí. Caramba! Tem até o Gorilão, velho. 5x5, tudo igual. Acabou o dinheiro da vitória. É aquilo, né, velho? O time da G2... Nossa, tomou ali. O time da G2, 5 pontos de CT é pouco, né? 5 pontos de CT é pouco. O mapa, ele tá mais CT, né? Então, o time da G2 aí até, né? Há quem diga, 6 pontos de CT é pouco, né? Salve, Gal. Os Naks igualzinhos Timgrat e o Cobra Kai. Tá. Eu não... Pô, eu acho que eu assisti a primeira temporada do Cobra Kai. E depois eu não assisti mais, velho. Uh! Caramba, o Spinks levou os dois de HS, velho. Os dois. Os dois de HS, velho. Vai ter, né? Tamo falando de semifinal. Jogo 5 estrelas, velho. É obrigatório ter o replay aí do que aconteceu na tela do Zayu aí, né? Daqui a pouco. Toma! É, aí veio. 6 a 5. Vamos ver o que rolou, né? Vamos ver o que rolou. Valeu. Tá jogando muito. Valeu, ó. Ó, good job. Good... Olha. Good job. Ó lá. Ó. Pri! 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 Pri Zayu! Pri Zayu! Pri! Mapa CT? Mapa CT, velho. Mapa CT. A G2, ela precisa encontrar aí, né? Encontrou 6 pontos. Seria bom encontrar o sétimo ponto. Porque a hora que a... Olha! A hora que a Vitality... Olha! Sete meses, Galgal, PMJ. Tamo junto? O Nico! Opa! Virou DM, né? Virou DM pro Nico. Ele matou os três daqui a pouquinho no replay, né? O cameraman não tá pegando. Mas daqui a pouquinho o homem do replay vai pegar. 2x2, Snacks e Malbis. O Snacks tá ali de boa na dele, né? Sossegado. De AW. Fazendo ali, né? O movimento seguro. Jogando tranquilo. O Malbis tá ali pelo meio também pra dar uma ajudada. O Messi virou e falou... Opa! Tem uma W na B. É lá que eu vou. Olha lá, ó. Opa! Aí, ó. Eu vou, ó. Ó! 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 Legal! Legal! 7x5. Pelos 5 subs de presente, né? Aí a Fiat fortalecendo aí. Mais 3 também. Tamo junto. Muito obrigado. Messi! Olha aí, ó. Olha aí. Tá vendo? Aí vieram no Rush B, velho. Aí vieram no Rush B. Duro, né? A tática da Vitality no primeiro tempo tão caprichada, né? Salve, Gal, Gal. Salve! 6 anos de sub. Não é? A tática da Vitality 10 foi tão caprichadinha, pô. Os caras foram plantar a C4 no 5x5. Sabia onde ia. Tinha as flechas pro retake, né? Mandaram um salve pro Zen. Zen! Tamo junto! Um salve, Zen! Ah, é fogo, né? Mas, ó. Vamos parar pra pensar. Você tá jogando contra uma Vitality. E... Salve, Gal. Salve! Olha, eu aqui de novo. Um fim de semana abençoado para você. Marcelinho é nóis, viu? Amém. Meu sonho é te dar um abraço. Olha! Te amo, Itajubá é nóis. Marcelinho, MG, é nóis. O abraço vai acontecer. E aí, 7x6. Gal, pediu uma aposta com o meu amigo e tô devendo o peidante pra ele. Mas ganha quem come, né? Então tá de boas. Aí, tá aí, tá aí, tá aí também, né? Então, pô, num jogo pegado. Num jogo que pode ser equilibrado. Num jogo semifinal. Pô, a gente viu aí, né? De CT, a G2 meteu o Soft A sem kit pro retake, né? E de TR, ela rushou B. Salvo igual. Aqui é G2 nas cabeças balonito. Você é nosso. Jogo cinco estrelas, pô. Jogo cinco estrelas. Gal, me fortalece um sub-smace. Te amo. Fortaleço. É isso, cara. Os dois podiam ter entrado, né? Há quem diga que o Pisto é loteria também, né? Quem diga aí que o Pisto é loteria, velho. Tanto faz. A vantagem, né? A pequena vantagem que o time da G2 conseguiu, né? Ali de CT, já fica aí muito curta. Porque é sete a seis. Aí, né? Obviamente, a gente já agora, né? Nesse eco-block, não vai rolar, né? E deve ficar o sete a sete. Um salve pro Guilherme Estrato, o maior inimigo da AWP. Guilherme Estrato, o maior inimigo da AWP. Mas, cara, ó. Aqui a G2 não forçou, né? Não forçou no round passado aí. O que é bom, velho. O que é bom. Porque agora vai estar de AK. Vão tentar imprimir aí, né? Um round bacana. Lá vem, velho, né? O torcedor vai beijando o escudo ali, né? Beijando o escudo da Vitality. Salve, Pedro Arthur. Pô, tem até AW no Munezi, né? Ai. Boa. Boa trade aí do Snacks, hein? Tarde quente. Caramba. Boa trade aí, Snacks. Pô, podia ter ficado muito ruim a situação pra G2 ali, né? Foi tentar dominar fundo. O fundo é o coração do mapa, né? Se você consegue dominar esse fundo aí, você consegue abrir bem mais o round, velho. Porque aí você tem, né? Você tem a informação que não vai ter o CT por ali. Você sabe que os caras vão ter que cobrir da varanda. Olha lá. Aí você empurra aí o CT pra varanda. Aí você pode decidir, né? Vou passar pelo fundo, tranquilo. Às vezes ganha um plantezinho, né? Olha lá. O trabalho vai sendo feito, só que tem que tomar cuidado. Aqui comece, né? Eles não tem mais muita coisa. Não tem mais Molotov. Eles não vão tacar coisa no bombe ali. Tá perigoso, velho. Essa porra. Ó, mas tinha a Flash, né? Bela a Flash. E aí tá lá de longe. Bom round aqui. Oito a sete. Belíssimo round da G2, né? Cadê o comédia que tava falando das táticas da G2, velho? Cal, só a gente não smoka a porta do começo do round da Vest 2? Cara, jogando contra o Zayu, velho. Talvez. Talvez só nós, velho. Mas contra outros AWP, velho, dá pra, né? Dá pra tentar a sorte, né? É, o Messi não quis muita conversa ali, né? A G2 garante round. Importante isso. Se a G2 quiser sonhar aqui na série, é esse round, né? Você que é torcedor da G2, mentalize esse round aqui, né? Seria um importante round pra pedir, velho. Porque... É o round, velho. Se a G2 ganhar esse round, quebra a Vitality, né? E aí vai conseguir ficar brigando com a economia aí, boa. Nossa. Salve, Gal. Dez meses com você. Obrigado. Te amo. Manda um abraço pra Vitória, Espírito Santo. Vitória! 3... No Espírito Santo. Ó, ó. Só o anel ali, né? Nossa. E o Snacks ainda vai tomar aqui, velho. Nossa. Nossa. Deu tudo errado, velho. Deu tudo errado. Porque agora o Snacks falou, relaxa, vai aí. Mouse pegou a kill. Mas aí Zayu já devolve. Aí os caras falam, Zayu tá aqui. Azedou. Aí o Apex tá escondido, falando, relaxa, olha só. 1x2. Monezy. Ele contra a Apex, mas com pouca vida. Monezy. Oh. Caramba. O Apex resolveu, né? Resolveu peitar, velho. E a peitada pode ser dura, velho. Nossa. Ficou esquisito agora pro Messi. Ó. Nossa. 9x7. Olha aí o Nico falando, obrigado. Olha o Simpô aí. Porra, que good, velho. Que good. Caramba. Tá na mó good, velho. Não era? Que good é essa, velho? Caramba. Olha aí. Que beleza, velho. 9x7. Eco da Vitality. De repente, velho. Pô, jogo 5 estrelas, eu quero mais, eu quero é mais, né? Eu quero essa Mirage aí pra gente acompanhar, velho. Salve. Até porque o próximo jogo, né? Ele tá marcado pras 2 da tarde, né? 2 da tarde. Aí o que iremos fazer até as 2 da tarde, né? Espero que assisti Mirage, velho. Nico e Snacks. Não era o Simpô? Ó, autorizado, hein? Um salve pra Mejera Raíssa. Humilde, né? Autorizou. S. Olha aí. Vai mais alguém? Mais alguém? Dá pra perder, né? Caramba. Ó, ainda vai sair com a AK. Tirou. Ó, olha a economia, né? Da G2. Podia estar uma economia melhor agora, né? Só que aí a economia ficou esquisita aí, né? Vamos ver se o... Ó. É, a Messi se manteve ali, ó. Ó, o pessoal pega... Tem um fogo, né? Aí o pessoal pega os Marshmallow e levanta pra ver se o fogo... Ih, ó. É, perdeu muita coisa, né? Olha! Olha! Três armas, velho. Três armas. Caramba. Olha aí, ó. O pessoal com os Marshmallow. Olha aí que beleza, né? Olha. É, o técnico lá, né? Gal, Gal. O serial. O que não faz a camisa do G3X? Com o Tiago Rosinoli, artista da tribo? Sonho em ter uma camisa sua com ele. Já comprei até um toy na CCXP. Tamo junto, ela e Murilo. Dá pra se fazer, mas tem que ser a camisa, velho. Uma camisa dois, uma camisa três, velho. Gal, Gal. A camisa um. É, tem que ser um negócio, velho, né? A camisa um é uma coisa, velho. Vai ter. No futuro aí vai ter. Salve. Salve. Gal, tem uma foto com você na Blast 2019 que você tá só o pó da gata. Ah, tá velho, né? Você pretende voltar pra Kelly Chape? É. É, é. Cara, não sei, velho, né? Sol é duro. Você pretende voltar pro shape só no pó da gaita? Eu, cara, não pretendo, velho, né? Opa. Eu falei, o mapa tá mais CT, mas o time da Vitality aí, né? Tá tendo muitas dificuldades. Ganhou o pistol, ganhou o segundo round e nada mais. E aí a Vitality, né? Fica com sete pontinhos. A G2, que fez sete no primeiro tempo, já descolou três pontos. O segundo tempo aí tá 3x2 pro time da G2. O Nesi vai fazendo aí as utilitárias. Já esmocou essa daí, ó, da porta. Entradinha B, E da G2. C4 vai ser plantada daqui a pouquinho. Dizem que o Memphis Depay era ruim só pelo fato de ir para o Corinthians. Não. Isso quer dizer que o Neymar também é ruim por ter ido pro Aéreo e Bilal. Eu não falei isso, não. Eu não falei isso daí, não. Eu reparei que tem muito time que não smoke mais nessa porta, desde que mudaram o meio. Mas a Vitality parece que é um dos que sempre smoke. É. Galpine campeando o Mundial de CB Luido em Rio. Oh! Aí, né? O pessoal cozinhando aí os marshmallows, né? Olha lá. Pessoal cozinhando os marshmallows ali na G2, né? Salve. Guardaram, velho. Guardaram. É porque é uma situação, velho. 5x5, boa plantada. O time da Vitality sabe que é round perdido, velho. E se eles onam esse 5x5, boa plantada, e perde todas as armas, acabou o jogo deles. Você tá secando. Você acabou com as guloseimas perto da cafeteria. Acabei. G, 3, X, X, fora do G. Ó aí, ó. O Malbic só no saquinho. 11 G2, 7 Vitality. Décimo nono round. Gal, por favor, obede o senhor BT fazer um maíro no pré-jogo do Coringão amanhã. É. Amo você. Ô, tamo junto. O B2, o MCH. Nós, tamo junto. Vou falar. Alô, garotinho, hein? Pré-jogo, né? Vai ter Corinthians e São Paulo em Brasília, né? Gal. É legal. Gal. Gostoso. Porque tá 11x7, e o 11x7 ainda não garante nem a prorrogação, né? E o time da Vitality... Toma! 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 Voltou lá pra fazer a HE, né? Voltou lá pra... Pra tomar o tiro também. O time do... Da Vitality... Ó, opa. Lemes. Teve a calma, teve a paciência. Gal. Eu acho que um dia ainda terá um documentário sobre sua vida no Netflix, o Prae Image. Já rolou algum contato alguma vez? Cara, vira e mexe. Alguma coisinha aparece, né? Alguma coisinha aparece, velho. Um dia. Uou! Tá amassados. Amassados. Cara, tamo junto. Você vê? Esse time da G2, velho. Esse time da G2 é forte, velho. Né? E vai de cada técnico aí saber como motivar os jogadores, né? Pode recolocar o Brasil em um local destaque no CS Internacional? Não sei. Não sei. Não tem como, né? Não tem como cravar, né? Olha aí. O Taz, ele tem uma outra visão e, pô, ele tá corretíssimo aí, né? Corretíssimo. Negócio mais tranquilo. Negócio mais sossegado. Salve, Gal. Vinte e nove meses. Obrigado. Salve, Gal. Salve. Te dei mais uma vez. Obrigado, viu? Quero saber quando você vai te dar algo em troca? Vamos combinar? Nunca, ué. Ó. Tu, 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 tu. Tu, 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 ru, ru. Galvez, sou seu fã. Gostaria muito de um autografo e um abraço. Vai no YanRyu em outro... vou agora, estaremos lá, tamo junto, espero te encontrar lá, Lino, 12x7, vamos caminhando para o terceiro e decisivo mapa, esse jogo não podia, né, não podia ficar sem o terceiro mapinha, velho, 12x7, on fire, velho, time da G2, achou todos os rounds aí, né, depois do pistol e aquele equinho, velho, tomou o pistol, tomou o equinho ali e depois foi fazendo cinco nas sequências, pode fechar embrasado aí o segundo mapa, velho, e aí uma miragem assim, a maneira também, né, hoje ainda temos nave versus phase, phase versus nave, que não sei se vai ser um jogo tão bom quanto esse daqui, né, porque acaba sendo isso, mas como hoje, né, semifinal de Blast, todos os times aí são muito bons, a gente vem para o mundo de que hoje a gente tem duas MD3 aí de Blast muito forte, velho, duas semifinal com três mapas, já pensou? ó, vai passando, não viu nada, não viu nada, vai tentando ver pelo, né, pelo furico, ó, o Zayu já, o Zayu já ficou ali meio, né, ressabiado, eu acho que passou, eu acho que passou, porque passou bem calmo o round da G2, bem estudado aqui, ó, tem mais smoke, vai molotovar certinho, nossa, veio a flash, Messi, Messi, consegue voltar no round agora, né, vantagem do time da Vitality, não mais, não mais, é tudo na mão do Spinks que não tá aí, né, conseguindo resolver tudo, quem sabe resolva esse, ó, e aí, 13x7, que amasso, né, G2 versus Vitality, Mirage aí, né, a Nubis foi pick da G2, a Vitality ganhou, aí a Dust2, né, pick da Vitality, tava boa pra Vitality, né, tinha, chegou a ficar 7x7 com a Vitality de CT, né, e a G2 não deixou a Vitality de fazer mais ponto, e agora Mirage aí, quem ganhar está na grande final amanhã contra o vencedor, né, de Nave e Faze, que é o próximo jogo, afinal, amanhã é melhor de 5, velho, amanhã você já tem aí, né, programação aí, amanhã, domingão, final de 5, a partir das 14 horas, horário legal, né, não, 14 horas não, perdão, 14, ô, 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 Nico, 3 kills, né, amanhã, a final é a partir das 11 da manhã, né, 11 da manhã, velho, já bota na agenda aí, amanhã é melhor de 5, 11 a.m., né, 14 horas é daqui a pouco, aí o jogo de Nave e Faze. Ó, torcedor de herói, que tá felizão. O que achou deste uniforme branco da Vitality? Cara, eu não sou muito fã, velho, mas eu achei legal, velho, né, eu não compraria e tal, né, mas eu entendo que muita gente goste, velho, né, muita, faz a cabeça aí de uma galera aí, né. G2, 1, Vitality 0, forçado aqui, né, Vitality, ó. Então, vamos ver, a Vitality, cara, forçou sem ter plantado, né, forçou, cara, ó, o Apex, por exemplo, né, P250 e os utilitários, o pessoal aí, Tec9, vamos fazer essa explosão B. O que você disse sobre o próximo predestinado BR? Será que o Nake pensou que o Nukanji é o escolhido? Nossa. Zayu? Zayu! Olha aí o escolhido, tá vendo? Ah, Gal, o que que falta pra gente? Falta pra gente, a gente perdeu o pistol e o cara dá 3 bala aí, ó, de Eagle, velho, Eagle colete 1. Aí, ó, ó, ó o predestinado aí, velho. Gal, qual é o seu Drian Teno CS2 atualmente? Ah, porra. Tamo aí, o trintinho do, 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 do sonhos mesmo, ou o trintinho do abalo? Um a um, tudo igual, e aí é meio duro, né? Você falar, pô, às vezes, né, não plantou. Tem como descancelar o Pepe Muelan, faz esse favor, ele sudoeste terá mar. Nois Nauka, se aramei. Olha, VCS trollaram muito. Um salto a SPX aí, tamo junto, né? O Corrara, o Vini Alves, o HCTPGN. Malvados ali, ó, ó. Ei! E fica feliz, velho, fica feliz, né? E fica feliz, velho. Toda a festa, hein? Toda a festa. Gal, 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 perdoa o ar. A SPX por ele ter cheatado. Manda um salve para a Iceport. Iceport, tamo junto. Salve Iceport, velho. Gal, 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 meu filho dá gostando de CS. Esta aqui na sala. Olha aí, que good. O que faltou um que o tá nesta jogada. Ah, olha aí. Tá aí, né? Tá aí, velho. Vocês aí têm o futuro nas mãos, né? Botaram aí os filhos, as filhas para jogar um CSzinho aí, né? Às vezes a gente não precisa esperar nem os 18 anos, né? 16 anos. Às vezes seu filho já tá com 10, 8, né? 7, 12. Opa, Zayu. 2x2 round aí em aberto. A G2, né? Teve que forçar aqui esse terceiro round para tentar devolver. Só que tem o Zayu que tá quente. Tem o Messi ali, né? Tá com 100 de HP. Ainda não pegou o kill, mas pode pegar. Zayu. Nossa, achou. Ele sabe onde é que tá. Mas voltou, parou. Nossa, tá sem kit. Situação é dura. Já não dá mais tempo. Dá tempo, dá tempo. Não dá mais tempo. Vai ser colocado. 2x1. Agora quebrou a G2. Vai ter que vir no eco. As notícias não são boas aí, né? E aí vai, né? Ó. Vai, vai. Boa tarde. Tem algum agiota por aqui? Preciso de 1k. Por conta dos exames do meu ratão. Acho que deu F. Nossa. Um salve. Cebet 89, velho. Procurando agiotas do chat, velho. Entradinha, né? No sossego. Tava o stack lá no bombe B. A Vitality vem pro terceiro ponto. Todo mundo ali, né? Só a pistolinha, o Eagle. E uma Eagle ali no Nikon. Bomba plantada. Vitality 3. G2. 1. Comecinho ainda, né? De terceiro mapa. Comecinho de terceiro mapa. Sai, uu. Sai, uu. Gal, se a força gravitacional da Terra é de 9807, como não somos atraídos para o centro no BT? Ué. Ban? Down. Oi. Down. Oi. Com a saída no Nikon, acaba o nepotismo na G2? Acho um T normal. Malvis. Eu não sei se o Hunter vai ficar, né? Zayu e a Bex. Zayu. Isso sempre alegra aos meus dias. Obrigado. Me faz sentir felicidade e muda a minha vida para melhor. Obrigado, Liminha. Tamo junto. Fala, Liminha. É nóis, velho. Snacks e Hunter vão ter que guardar. A Vitality está implacável. Nesse terceiro mapa, velho. Implacável. Salve, Gal. Salve. Manda salve para a Megera Fernanda. Te amo, cabeça. Um salve para a Megera Fernanda. Faz só. Tô abrindo ali, Snacks, né? Ficou com 23 de HP e aí vem a explosão. Ó. Um salve 50 a mês, o Tepábilo. Avisa a Jéssica que desisto do Major se ela casar com você. F. Ai, U, né? Olha aí, ó. Até o cameraman, ó. Até o cameraman ali. Tá com o marshmallow esquentando no fogo. O dinamarquês gosta, né? O dinamarquês gosta, velho. Salve, Gal. TJ menor que 3. Tamo junto. Vem a Smoke. Mount aí, né? Precisa. Precisa começar a fazer ponto. O time da G2, né? Tem ali as duas M4. Tem a condição de vitória, mas tá difícil. Hunter não pegou kill até agora, né? Aí quem tá jogando mais que é o Malbis tá de Eagle, o Nico tá de Eagle. Os dois de Eagle também são perigosos, né? Às vezes é... Ó lá, Snacks fala de quem não pegou kill. Quer dizer, o Snacks já tinha pego. Monezy Hunter. Fala de quem não pegou kill. Toma! O Malbis sempre leva o de Eagle, né? 44 meses nessa patifaria. Acredita ainda que o S1 Pli pra envolver... Toma, Marreco! O Nico também leva o dele aí. Obrigado. Ó a Twitch aí, ó. Presenteando também aí. Tamo junto. Toma Z, o Rainboy, o BF, BS, Bsurf, Bsurf Santos, o Gordinho, o Primo Lucas. Tamo junto. Tamo junto. Toma! Belo round pra voltar em G2, né? Tinha achado só o pistol. Ah, mas aí o Hunter trollou, hein? Pô, abriu desse jeitão na janela, né? Foi pro tudo ou nada. Eu. Troladinha de leve, né? Agora o Nico vai ter que... Vai ter que fazer o reparo aí, ó. Não fez. Mas Monezy... Malbis e Monezy, eles são fortes, né? Malbis e Monezy. Mas aí foi pra cima. Tão se arriscando. Tão se arriscando. Ai. Olha lá. Tão se arriscando. Tão se arriscando. Que loucura. Meu Deus. Olha aí. Daqui a pouquinho. Temos mais uma molinha para te assistir. Manda um salve para ela. A Maria Cecília. E para a mãe dela, Olha aí, um salve Maria Cecília, né, e a mãe dela aí, a Mijera Gabi, tamo junto, viu? Muito obrigado aí, Lucas. Eita, aí tiltou, mas adianta, velho. Ó, o Hunter, ele vai lá, ele deu a cara daquele jeitão, e ele vai tiltar, é duro, né? É duro, parece, até parece que ele teve azar, né? Não é? Até parece que foi uma jogada ali de que, porra, faltou sorte, né? Faltou sorte. Galgal, manda um salve para meu filho Enzo, que está te assistindo, ele tem 10 anos e joga CS. Olha aí, humilde, olha aí. Se mandou uma Mou. Não, ué, ué. 3, X. Ué. Apex. Olha o Monezir. Cara, ó, a G2, ela tava voltando, né? Ela achou o pistol, aí não achou mais nada. Aí, de repente, ela acha um round, né, que tinha só duas M4. Aí, ela, pô, dá aquela chegada de, tipo, pô, tamo voltando. E aí, de repente, velho, eles perdem um round passado de um jeito que pode te machucar legal, né? Pode te machucar legal. Você jogando contra uma Vitality, você não pode abrir muitas oportunidades. Hoje, nada, hoje o Apocão fez live, as lives do Apocão voltou, velho. O Apocão tava estudando aí, né? Dá um legal, vou ser pai, me dá um carrinho de bebê gameira braço. Ué, gamer? 1x3, e é só o Messi, e sabem dele. Nossa, desmocar o homem. Ler o homem. Nossa, varar o homem. Vai, vai, o homem foi embora, o homem foi embora. Valeu, né, valeu, não pegou kill até agora, não ia pegar, né, não ia pegar também. E a G2 voltando, né, a G2 voltando. Ah, bem, o Snacks, ele tá, ele tá conseguindo, se, ele tá mais confiante com essa W aí, né? Ele tá conseguindo pegar nesse tier S mais, ele já sacou que essa W aí pode ajudar ele aí a pegar, né, essas killzinhas, ficar mais de boa, né? Então ele veio pra esse, fazer esse dual AW aí, né? Batida aqui no meio. Nico tá ali, né, quem tem mira, não tem medo? Nossa. Olha lá, quem tem mira, não tem medo. Ele levou logo os dois. Bem jogado, velho. Monesi ficou com 12 de HP. O Zayu, né, tá vivo. Tomou a flecha na cara, fingiu que, né, nem foi com ele. Ele viu. Olha o Hunter. Alguém veio 5x4. É, a postura é essa, né? A G2 não se apiquena e claramente veio com a postura que é pra brigar nesse meio, né? A gente pode perder uma aqui, mas depois a gente ganha outra lá. A G2 veio pra, né? Salve. Salve. Que não ouviu a minha mensagem mês passado. É, sim. Mas viu eu? Lembra de mim? Não sei. O cara que se mudou pra Liverpool. Ah, sim, sim. Mas mês que vem eu vou mudar pra outra cidade. Olha aí, legal. Acumindo um emprego melhor. Legal, olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Tamo junto, tamo junto. Eu falei, velho, né? Você tava preocupado. Aí depois tava meio triste lá em Liverpool, né? Falando que a cidade era complicada. Agora vai melhorando, velho, né? Não, não é isso. Nunca foi. Nunca foi. Desempate. Esse desempate aí é... Desempate da sua mente, velho. O que tinha antes era a Blast. Era um evento tido, né? Um pouco mais como algo... Não 100% só competitivo, mas tinha uma parada meio casual, né? Então, você tinha lá dois times que eram... Inclusive, um deles, né? Era selecionado ali. Votação e tal. E aí o pessoal fazia esse... Como se fosse um show match, velho. Que aí tinha esses X1. Mas era muito mais show match do que desempate, né? Não era muito desempate, não, velho. Ó, o Malvis. Mira cavala. Abraço para os amigos da UFFS. Passos com o Malvis. Eita, olha aí o agente 007. Olha, no replay fizeram o meme e ainda passaram o replay do meme ali, né? O agente 007. Salve, Galgal. Manda um abraço para Poços de Caldas, MG, cidade que só viveu. O Poços de Caldas, MG. É engraçado, né? Porque para a gente é o 007. E lá fora, né? É o 007, né? Que é tipo assim, é o duplo 07, né? É o 007. Não é alguma coisa assim? 0 kills, 0 assistências, 7 mortes, né? O duplo 07. Pô, agente 007 maior do que duplo 07, tá ligado? Não é isso? A tradução seria, esse duplo 07 não... Para a gente talvez não faça muito sentido, né? É, a smokezinha, essa smoke janela tá acontecendo, né? Acontece aí... É raro, mas acontece sempre os caras errar essa smoke janela. 5x5. O time da Vitality achou 5 pontos de terra. Não tá ruim, né? O time da G2 passou aí por poucas e boas, né? Chegou a tá perdendo o jogo por 5x2. E de repente agora vai virar. O torcedor anima. O Apex vai ficar pistola, velho. Se eles forem eliminados aqui hoje... O Apex vai ficar pistola. 16 kills, né? 16 barra 8. Para o Zayu não tá sendo suficiente. Eu acho, né? Não é porque me aproveitando do momento aí do agente 007, mas é aquilo que eu falo pra vocês, velho. Esse time aí da Vitality ainda tem uma vaga pra melhorar, né? Porque eu acho que o Flames e o Spinks, eles já se encontraram ali. O Apex e o Zayu ninguém vai mexer. Esse quinto elemento da Vitality é o lugar aí que dá pra ficar de olho, né? Dá pra ficar de olho, velho. O Sir Messi vai rodar? Eu não sei, mas olha aqui o zinha dele. O que eu falo é o seguinte, velho. Ah, pô, o Messi é muito bom, Gal. Tá viajando. Se o Don que quisesse jogar na Vitality, se eu não tirava o Messi? Tirava. Então eu não tô viajando, tá ligado? Ele pode ser muito bom, mas tem melhor que ele. E se você é competidor e não quer o melhor, não é? Não, aí vem o cara da função diferente. Aí começa, velho. Aí começa. Juro pra você, velho. Tem jogador que fazendo qualquer função é melhor do que o Messi fazendo qualquer função, tá ligado, velho? É impossível que você não consiga entender isso, velho. Qualquer. De todas. De todas. Inclusive ir buscar água vai ser melhor, velho. Tem jogador hoje no SESC que é melhor que ele em todas as funções, velho. 6x5. Não sou hater do Messi, mas eu tô falando, velho, que, pô, tem... É o elo fraco aí do time, né? Se você quer que essa Vitality, ou se a Vitality quiser melhorar, ela ainda tem espaço. Oh! É só isso, velho. Agora, você fala, pô, Gal, quem me dera, teu Messi, né? Snacks. É Snacks e Spinks virou obrigação. O Spinks tem que trazer esse round aqui. Nossa, foi jogada. Ai! Nossa! Nossa! Defusa direto. Eita, achou a bomba. Graças a Deus. Um X2 espetacular aí do Snell. Aê! Aí, ó. O cara da G2 falou, apenas se lembre. Depois alguém vai assistir essa demo e pensar, esses caras da G2 são muito inteligentes. Ele tirou... Eu tava pensando justamente isso, velho. Tava pensando justamente isso. Não tava? Pessoal, não se falava de outra coisa, velho. Ó, Rush B. Rush B. Ai! É Rush B. Já que o Rush B lá da Dust 2 entrou, né? Vamos fazer o Rush B atrasado. Ó lá. Ah, boa alegria, né? A alegria de quem tem que... Porra, Gal. A galera ainda usa uma tática lá do seu tempo no CS2. Porra, irmão. Muito pior, velho. Muito pior, velho. Olha. Caramba. Eu caiu. Profeta, né? Profeta ali. Antes falando. Porra, que a galera que tivesse... Olha lá. Galera que legal, né? Era o B mesmo. Legal, porra. Todo mundo feliz. Aquele clima de descontração. Mas não garante aí ainda nada pra Vitality, né? Porque aconteceu a exata mesma coisa na Dust 2, né? Na Dust 2, a G2 abriu 7x5. A Vitality de CT empatou 7x7. E aí a casa da Vitality caiu, né? Vamos ver. Jogando de CT na Dust 2, a casa da Vitality caiu. Na Mirage não é muito diferente não, velho. Cara, eu acho que é pior, velho. Pelo nível de informação que se tem hoje, né? Porra, né? Na nossa época não tinha nem computador pra gente ver a demo, né? Não tinha nem demo. Nós jogava CS com, né? Pô, com máquina de escrever. Hoje, com toda essa informação que você tem aí, dá pra trazer um pistolzinho melhor, né? Mas, ó, é com o seco. O seco e já estamos no 3x3. O Malbis sempre leva o dele, né? Aqui já independente do resultado na série. É Free... Free Malbis. Nossa. Eu e a minha esposa vamos ter uma molinha em breve. Legal. Por favor, diz a Dalila para me deixar te ver e assistir comigo. Olha aí. Se a Camilinha goste de CS com o pai, um abraço de Portugal. Um abraço, Portugal, né? A Dalila, por favor, deixar a Camilinha assistir um CS com o pai aí, né? Caramba. Até porque Portugal vive um bom momento no CS, né? Uma boa equipa, bons jogadores. Portugal está vivendo aí um bom momento, velho. 7x7, tudo igual. Round passada, G2, né? Chegou até a assustar. Não, é Fique, é Fique. Não, pô. Peguei uma joia. Quem fala? Peguei uma joia da minha megera e troquei por FIFA. Fique. Fique. Mano, eu não sei porquê, mas o cara que falou que vendeu o cachorro da namorada para comprar FIFA Points foi... Me pareceu mais verdade, velho. Tá ligado? Eu não sei porquê, velho. Zaiu. Olha aí. É, e aí é só o Nicola, sem a C4, sem muita expectativa. O Nicola já está ali, ressabiado. Em ano de Copa e que seja bissexto, velho. Essas são as minhas condições no momento, né? Próximo... 2026 é ano bissexto? Se for... Não é? Deixa eu ver. Próximo... Ano bissexto. É... Nossa, o ano de 2024 é bissexto. Nossa. Megera Karen, tamo junto. Porra, esse ano, então, faltou a Copa, tá ligado? Faltou a Copa, velho. 27 meses, Gal. Qual a diferença entre o gato e o sabonete? O... Não, não sei se é piadinha ou é ban. É... O próximo ano bissexto é 2028, velho. Ah, é sempre de 4 em 4 anos. Salve, Gal. Estou muito feliz. Minha namorada está agravida. Estou muito emocionado por sua infetil. Milagres acontecem. Amém. Eu ouvi o... Amém. Zayu. O Nico, né? Ficou com a arma do round passado. Pessoal, vamos ver. Se o pessoal vai ajudar ele ali. Se o pessoal vai morrer antes dele. Se o pessoal vai beitar por ele, né? Ó, o Nico está tendo que ir na frente aí. Vai meio ressabiado. Oito, Vitality, G2, 7. Na Dust2, eu fui um dos que calou a boca. E o time da G2 jogou muito de TR, velho. Jogou muito. Foi impressionante. Aqui na Mirage, vamos aguardar, velho, né? Vamos aguardar. Está com as suas dificuldades. Emolotov. Vai queimando aí um bocado. O Spinks está só escutando essa mão. Pessoal, eles querem brigar. Eles querem brigar nesse meio, né? Cal, você virou candidato? Não. Ele está fazendo propaganda para ser prefeito de Fideira do Preto. KKKK. Não, não estou... Nico! Ace! 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 Bora. Ace! 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 Ai, o Messi sacou a jogada. Olha lá, ó. Nossa! Não sacou. Não sacou. Nossa, passou no timing. Passou no timing. Passou no timing. Ele pode pegar o Messi de lado. Ele vai pegar o Messi de lado. Meu Deus! Caramba! Sobrou o Apex! Ai, F! Meu Deus! Nossa! Mano, o Apex, quando sobrou ele, ele pensou rapidinho. Nem fudendo o que deixaram para mim, velho. Porra! Você viu? Ele ficou meio... Caramba! Eu vou ter que resolver isso aqui, velho. Ai, meu Deus! O Nico tiltou! Que... Que puta mundo injusto! Nossa! O Nico tiltou. Pareceu que ele tomou um choque, velho. Nossa senhora! Caramba! Mano, quanto você tá com essa pouca vida, né? Nossa! Era... Era grafite! Um X5! Com pouca vida! Ele teve a chance do HS... Eita! Nossa! Porra! Como não machuca a mão, né? É muita prática, né? Essa tiltada. Porque, porra, uma dessa... Né? Um pausezinho. Não tem um pausezinho? Uma dessa? Porra! Se você não malha essa tiltada, você fica como, né? Lênis? 2x1? É só o Zayu? Caramba! Pegou a C4 e eles estão rotacionando ali pro Bomb B, hein? Ou não? O Hunter tá de boa, só esperando. O Zayu, né? Ele tá de AW 25 barra 11. Caramba! Um abraço para a minha megera, Andréa, que está brava. A Andréa tá brava, né? Sabadão, o cara fica assistindo a ICS, não faz nada. Mas é um jogo bom, né? Um jogo bom. Um jogo que não tem todo dia. Não ganharia esse é um X5 na agência Nunca Gal. Nunca! Mas também não ganhou aqui também, né? Não ganhou aqui também. Mas, pô, merecia, velho. Vai guardar 9x8 aí, né? A Vitality ainda na frente. A economia não tá boa pra Vitality. Então não vai querer também ficar se arriscando aí, né? De só entregar essa W. E é vida que segue aqui, né? É vida que segue. Jogo jogado. Nem me incomoda aí, tá ligado? Também não vou falar que me machuquei, pedi pausa e té, nada, velho. Tá aí. Se você não tá quebrando a mesa, alguém tá, velho. Não tem, não tem. Na competição não tem, velho. Não é? Se não tiver ninguém querendo, aí a competição não é boa. Não é isso? Aí tu não tá competindo no lugar correto. Você tá competindo num lugar que ninguém tá querendo. Salve, legal. Aí, né? Manda salve para Caçapava, São Paulo. Salve, Caçapava, São Paulo. É, isso é o que a gente quer ver, né? Esse é o verdadeiro vamos querer. Você fica, poxa. Até me ajeitei na cadeira aqui, velho. Nove meses, te amo. Te amo. Obrigado pelos nove meses. Estamos aí, né? O Apex tá espelho. O jogo ficou louco. O jogo cinco estrelas, rapaziada. Isso aqui é jogo cinco estrelas. Nota. Olha a cilada. Aí, ó. 2x2. 2x2. 2x4 virou 2x2. E a G2, velho. Ela tá... Mano, a G2 é boa. Esses jogadores da G2 são bons. O Malbis entrou somando. Ó. Mas a G2, ela não... Aí. 10x8. Tá faltando um Lurkerzinho plano B. Aí, né? Tá faltando um pouco mais de calma. E é difícil você ganhar de um time que nem a Vitality sem respeitar um pouquinho mais do meta aí, né? Porque... Flames, né? Ó lá. Todo mundo atira. Todo mundo atira. Caramba. Pô, e agora, hein? Quem vai jogar depois nessa mesa aí toda cagada, hein? Será que tem outra? Já manda comprar lá, né? Manda comprar, velho. Cara, o primeiro... Vocês vão falar que é pique, velho. O primeiro campeonato importante que a gente ganhou, o G3X, foi lá em 2000, 2001, ali, né? Que teve a... Foi o ano que o G3X foi criado, teve a Liga Monk. Liga Monk. Não era Liga Monk. Era o campeonato da Monk. E a gente foi jogar contra esse time da Monk. E na final... Mano, eu não lembro qual deles que foi, velho. Mas o cara teve um round que ele deu um socão na parede. E era aquelas paredes de... De... É... Drywall. Sei lá o nome do negócio. Mano, fez um buraco na parede. E depois deixaram o buraco lá. A gente sempre olhava o buraco e falava, olha aí, ó. Olha aí. Os caras estavam querendo, velho. Os caras estavam querendo. E aí ficou. Essa história, quem é das antigas sabe, velho. Na Monk e Vila Mariana. Né, velho? Gal. Oi. A impressão minha nos últimos tempos está tendo muitas tiltadas em comparação com o ano passado. O pessoal tá, cara. É vontade, velho. Aí cada um, né? Pode... Beleza. Pode ser que, né? Falte aí uma... Um trabalho. Eu não acho, né? Não acho muito saudável o cara fazer um buraco na mesa, velho. Mas eu acho... Eu entendo, velho. Eu compreendo. 10x8. Hezinha, né? O jogo ficou diferente. Os ânimos ficaram aí, né? Aflourados. O Apex tá pedindo ajuda. Mayday. 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 Spinks. 5x3. Nico ainda vivo, né? O homem tá querendo. O Zayu virou da flecha. O Flames tá coladinho. Ele falou, calma, Flames. Ó, calma. Ó, ó. Caramba. Nico tá de AK. Hunter consegue a kill. O Snacks só não quer atrapalhar. Ah, Snacks. Nico. 5 meses disso de muito mais como mula perda. Nossa. Não teve chance, velho. Não teve chance. 11x8. É, meus amigos. Tá acontecendo. Tá acontecendo. Salve, Gal. Salve. Salve, Santa Cruz do Rio Pardo SP. Santa Cruz do Rio Pardo. Pô, velho. É aquele round, né, velho. Aquele round. Era o... Era o round. É uma linha... A competição é dura, né, velho. O cara ia fazer o Ace. Um dos Ace mais bonitos aí, né. Da história da carreira dele. E do CS. Ia ter puxado, talvez, o jogo pra um outro lado. E, de repente, agora, velho. É mão sangrando. É drama. É Vitality 11x8. É... Caramba. É mesa quebrada. Tá faltando Monezi, velho. Tá faltando... Monezi. Eu vou passar o pano. O moleque tá em choque. O cara do lado dele acabou de quebrar a mesa. Monezi tá com medo do Nico enfiar a porrada nele, velho. Não tá conseguindo se concentrar. O garoto... Tem gente sangrando do lado do garoto, velho. O Fion, obrigado pelos cinco servos de presente. Tamo junto. O ONLY TV, ele tá em choque. Pô, caiu a pressão do Monezi, velho. O moleque nunca tinha visto sangue, velho. Duro. Aí, aí. Ó aí, Snacks, Malbis. Ele sempre tem o cara nessa posição, né? Sempre tem o cara nessa posição. Conseguiu a kill. Ó, tá esperando. Ó, a gaezinha. É agora. Abriram ali a cortina. Nossa. Plantezinho. Monezi plantou, tá vendo? Não tá conseguindo 11 a 9. Já vai aplaudindo, ó. O fã já vai aplaudindo. Nesse aplauso, quem sabe, sabe, né? A G2 já se ligou que os caras foram guardar. E olha o Snacks aí, hein? Você acredita que por mais que o jogador treine, por mais que ele queira muito, por mais que se dedique ao máximo do máximo, ainda assim está destinado a ser eterno, segundo colocado? As vezes, velho. E tá ruim, tá ligado? Tá ruim. Se ele não fizesse tudo isso, provavelmente ele não ia ser nem segundo, nem pódium, nem muita coisa, tá ligado? As vezes, não é? Tá ótimo, pô. Não é? Não tem... Ah, no final das contas, o importante é você saber que você fez tudo que dava, tudo que não dava, que você se entregou, e as vezes você vai sair com o segundo lugar e tá bom, pô. Sou muito feliz dando pra você mais um mês. Tamo junto, muito obrigado. Tem uma reflexão, né? Tem uma reflexão, né? Deixa a entradinha. live da reflexão. Live da reflexão, Malbis. Olha o Spink, segurou. Vai zedar, vai zedar, é só o Snacks. Já tem gente chegando. 12 a 9, é GG, é OT, o Apex comemora, o Kiko tá ali, né? O Kiko cabeludo tá ali. Cara, tem gente que não é na competição, é na vida, e não é em uma determinada coisa, é em várias, tá ligado? O ser humano, na maioria das vezes, ele prefere não se entregar ao máximo em alguma coisa pra não correr o risco de se frustrar. Ele tem mais medo de se frustrar fazendo tudo que é possível do que conviver com a ideia de que não tá dando certo, mas ele não tá dando 100%, tá ligado? Panther, essa desculpa de, ah, eu não vou bem na faculdade, mas eu não tô dando 100%, então, pô, tá tranquilo. Ah, meu relacionamento tá ruim, mas eu não tô fazendo o que precisa fazer, então, ah, meu emprego não é o que eu quero, ah, mas eu também não... E aí você fica, porque se você tá dando 100%, 200% e as coisas, mesmo assim, não tá dando certo, você se frustra muito, né? Então, tem isso. Nico e Snacks vai ter mais round, vai ter mais round, não vai acabar agora não, o Snacks, o Snacks tá jogando bem de AW, velho, seguro, ó, o torcedor aí, ó, o torcedor já levanta, a arena ficou aí, ó, o Monezy tá sorrindo, tá sorrindo, tá indo. Cara, o Snacks está jogando uma AWP de qualidade, velho, ó, vocês já devem ter reparado que a mirinha do Snacks de rifle não tá tão legal, não é? Essa mirinha dele de rifle não vai chegar nesse nível do tier S+, mas a mira de AW dele tá boa, tá ligado? Não é? Ele tem que puxar mais AW, o Snacks. Olha aí, ó, o Monezy é 12x10, eco da Vitality pra gente chegar no 12x11, vai chegar no 24º round do jogo, ô, jogo do dia, ô, jogo do dia, ó, pô, seria maneiro uma prorrogação, velho, o Nico, o Nico merece, velho, Nico merece, Malbis aí também, Malbis tendo que carregar essa pá de ruim aí, né? Porra, tá aí também, tá tentando, não merece? A história é dura, velho, a história é dura, talvez uma história hoje de superação e a G2 vira esse placar, ou então hoje o guatemalteco que saiu da Guatemala pra jogar num dos melhores times do mundo vai descobrir que ele tá jogando com um bando de tiltado. e aí é 12x11, vamos para o último e decisivo round do tempo regulamentar, meus amigos. Toma, Marreco. Obrigado, Marreco, tamo junto, viu? Muito obrigado, olha aí, né? Tão junto, vai, tem... Monesi? Fala do Monesi aí, ó, cadê o comédia que tá? Fala do Monesi aí, ó, olha aí, fala do Monesi aí, fala. Gal, 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 tá nascendo a... O homem chegou, velho, o homem chegou. Tum, 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 tá, tum, tum, tá, tum, tum, tá, GG ou OT, OT ou GG. O Nico vai conversando, o Apex tá ali, né? Tá pagando aquele sapo generalizado, padrão, né? Aí, ó, o Snacks vai falando também. E é isso, velho, é isso. Chegamos ao último momento, velho. Chegamos ao último momento, Snacks tá falando bastante. O pessoal vai conversar. Box, box. Mano, eu tô fucking bleeding and killing. Vamos lá. Aí. Petri, Azteca e o Jepings ali, né? Do chat. Petri, cara, o Nico falou ali, né? Mal posso acreditar, que tamo aí jogando, não entendi muita coisa ali, né? Mas é isso, risadinha. Tô matando e é isso, velho. Tá sangrando e matando. Aí. Doze a onze. De qualquer forma, já valeu, né? Jogaço, velho. A Nubis aí, pique da G2, a Vitality ganhou. Depois Dust2, pique da Vitality aí, né? A G2 ganhou. E agora na Mirage temos o vigésimo quarto round. Eles vêm pra uma Ezequia. Uma Ezequizinha, padrão. Ezequia. Vão confiar. Vão confiar lá. Foi pro Crysmoke. Aí, o jogo, o round da vida da G2 na competição, eles vêm pro Mezequia. Será que vão acertar a Smoke cabecinha? Ó, ó. Eu faço. Malbis, ó. Ó, 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 ó. Ó, aqui, ó. Ó, ó. Ó. Aí, tudo certinho. GG ou OT. Nossa, o Zayu, o que que ele fez? O Nico. Meu amigo. A G2 voltou. A G2 voltou e não foi pouco, não. Caramba. Game of the moment, hein? Overtime. Overtime. Jogação. Caramba. Opa. Estamos voltando. Estamos voltando. Estamos voltando. E aí, overtime? Problemas aí na geração de sinal. Problemas aí na... Né? E aí, é 12x12. Tudo igual. Qualquer coisa, dá um F5 aí, né? Tá aí, velho. O jogo está pesado, né? O jogo está pesado, velho. Caramba. Ó. 12x12. Tudo igual. Jogaço, né? Jogaço, velho. Caramba. Sete meses. Obrigado pelos sete meses. 12x12. Achei que ia ser mais tranquilo essa miragem, mas achei errado, né? Gal, Gal. Agora que você... O Nico. O buraco na parede, fique. Cadê o seu buraco pra gente nunca mais esquecer? Ah, que buraco. Um minuto e vinte. Vantagem aí, né? Do time da G2 no round. O Nico não para, né? Te amo, Gal, Gal. Você tá bem? Tô bem. Eu vim tá recebendo em dia. Minha camisa da tribo rasgou. Alguém do chat me dá outra de presente. Olha aí. Caramba. O que que você aprontou aí, né? Oi, Gal. Te amo. Queria dizer que segundo lugar já é o suficiente pra eu passar no concurso que eu quero. Olha aí. Olha aí. Tá ruim? Tá vendo? Um salve aí pro G do Valino, né? O DF Becker, o Dib, o Zé Firã. Tamo junto. 12x12, 36 segundos. Ai. Saiu entregue ali, né? Ele tava solo no bombe. Errou o tiro. Ficou achando que não ia aparecer mais ninguém. O Zayu, mano. Zayu moscou, né? Salve-se, Pó. O Zayu moscou, velho. Malbis. 4x2. Tem bastante dinheiro aí, né? Overtime. Foi tentar alguma coisa. Só sobrou o Messi. Messi não tá ali também, né? No seu melhor mapa. E aí, elevado, Monezy, 13x12. A G2 virou o jogo. A G2 virou o jogo. Da F5 aí, né? A G2, jogo que chegou a ficar, né? 12x9, né? O jogo chegou a ficar 12x9. Alguma coisa assim, 12x9 ou 12x10, né? 11x8. Já estou na praia de Curaçal, vendo o jogo. Olha aí. Um salve pra praia de Curaçal. Olha aí, ó. O Snacks, ele tá vindo, ó. Dual AW, velho. Palei. Palei, velho. Salve, oito meses. Dual AW de TR, velho. E tá certo. Tá difícil o jogo pro Snacks, velho. Gal, Gal, Gal. Manda um salve pro meu irmão Juruna, diretamente de Patos de Minas. Ele joga CS, mas é muito bagre. Ele tem que aprender muito com o padrinho mestre. Olha aí, o Juruna aí do aprender com o padrinho mestre. Se Spins levaram o Malbis com o Flash do Apex. O Apex falou, relaxa, ó. Pega a perfeitinha. Mata ele lá. Agora vem comigo. Pegaram o Hunter também. Vai chegando a Vitality, né? Entradinha. O Flame ficou escondido ali atrás da Molotov. O pessoal vai devolvendo o Molotov. Pediu a Flash, ó. Pediu a Flash. O pessoal falou, calma. Calma, calma. Já vai sair. Já vai sair. Calma, calma. Não tiveram Flash. Ninguém quis. E Spinks. O Spinks, ele tinha a Flash ali, né? Não quis usar. E estamos tudo igual, velho. Partida empatada aí, né? Ó. Ah, não dá. Perfeitola, né? 20 meses de surf, mas aqui desde 2021. Tem um jota. Manda um salve para Aracaju. Nossa, salve Aracaju. Isso aí às vezes é... É a reação de muitos aí lendo o chat, né? Muitas vezes você se pega lendo o chat e tem essa reação aí, né? Já foi o Apex. 4x5. Último round aqui do primeiro tempo. Esse jogo acabou com atentos morrendo fazendo um avanço caminho de rato no 5x4. No 19. Eles também erram. Boa, me deu até gatilho, velho. Não tinha reparado, velho. O jogo... Não tinha reparado que ia acontecer isso daí, velho. Caramba, aconteceu mesmo? 5x4, match point. O Apex avançou caminho de rato e morreu. Caramba, velho. Salve Gal. Manda salve para Marial. Que gatilho é esse, né? Talve. Marial. Ô, Monezir. E é 14x13. Caramba. Olha aí, ó. Tá vendo, rapaziada? O que te falta é isso aí. E não estou falando, né, do amor da vida dele, né, a Juliana. O que eu estou te falando, que é, o que falta é você tá, ó, encoxando o amigo ali, os caras da Heroic. Não. O que te falta é você tá com o uniforme da Heroic ser dinamarquês e tá vibrando desse jeito pra G2, velho. Não é? Tipo assim, os caras decidiram vencer, os caras vão sair vitoriosos, o time deles já foi eliminado, eles tão ali com os amigos, rolando um clima e aplaudindo e tão de pé e tão curtindo, tá ligado? É gente com a camisa da Astralis, ninguém tá lá falando, nossa, Gal, ah, mas por que que a minha Astralis é horrorosa? Ah, Gal, nossa, por que que a diretoria da Heroic fez o que fez, né? Os caras tão lá curtindo o momento, você vai ter a chance de curtir esse momento daqui a pouco, na IEM Rio, né? O que eu vou querer, eu não quero nada mais, menos do que isso daí, você abraçando o seu amigo, você ali com o uniforme do, né, da Imperial, com o uniforme da Fúria, né, da PEN, curtindo, velho, curtindo. Salve pra Mato Par, Mato Grosso. Mato Par no Mato Grosso, né? Pô, torcendo nessa pegada, né, velho? Caramba, velho. Os caras torcendo nessa pegada, velho. Quero ver tu com o uniforme da LG, né, velho, da LG. Salve, Gaules. 48 meses. Manda um salve pra megera Daiane de Santo André. Daiane de Santo André, tamo junto, queria, mas acabou os ingressos, é, vira e mexe, tem gente vendendo, velho, não caia no scan, não dê o scan, mas dá pra achar. Como você acha que é o grande motivo de hoje nós não termos um time nutieiro mundial? A gente não tem, você tá vendo, quem é o nosso Zayu? Quem é o nosso Nico? Tem alguém aí quebrando uma mesa? Tem alguém acertando 26 bonecos, batezoito? Não tá difícil. É a única coisa que diferencia, velho. Se tá, tá, se existe, tá aqui no chat. Então, Snacks, Monezy, por favor, se identifique a algumas das organizações aí brasileiras assim, velho. Olha o Messi. Eu, eu falo com hoje, se eu tinha dúvida, olha o Nico, olha o Nico. De novo, ele e o Apex, pra quebrar outra mesa, pra quebrar outra mão. Nossa. Nico! Olha aí. Hoje não. Hoje não. O homem deu a volta por cima, velho. Um X3, né? Olha aí, ó. Um. Nico, Nico. Que superação, velho. Que superação. Cara, ele merece, velho. Ele merece. A G2 merece. O cara é bravo, velho. O cara é bravo. Porra, mano. Quebrou a mesa. Ficou com a mão sangrando. Não pediu. Nem percebeu se, pá, tiveram que parar o jogo pra acudir o garoto. O garoto tá tiltado e tá jogando. Ele tá vivendo e tá matando 26 bonecos que nem o Zaiú, tá ligado? 15 até GG ou OT. Pode acabar. Pode acabar. São dois match points para G2 de forma heróica, histórica. Um dos jogos aí mais legais que a gente já assistiu, né? De todos os tempos, velho. Uma das MD3 mais insana, velho. Desde o round do Nico não deu pra tirar o olho da tela, velho. Pô, não exagera? Ah, acontece direto, né? Mesa quebrando. Cara sangrando. Criança chorando, velho. Spins. 4x5. Zaiú. Não é fácil. Ganhar dessa Vitality aí não é fácil também, ó. Olha a roda aí da Vitality. Mas tem o Nico. O Nico tá grandão. Ele tá pegando fogo, velho. Ele tá pegando fogo. Caramba, Nico. Uma das atuações mais impressionantes aí pelo contexto, né? Porra. É capaz dele terminar esse jogo, levarem o Nico pro hospital e descobrirem que ele quebrou um dedo, velho. Não é? Tipo, já pensou? Não é? Meu Deus. Oh! 15x14. Cara, quase, né? Quase. NT. Caramba. É, ó. E a Pex tá ali. Ele sabe. Momento tenso, né? Caramba, aqui que o Nico, o Nico ainda bem que tiraram a K do Nico aí pra Vitality, né? Porque do jeito que ele tá jogando, né, Brin? Ele é o Counter Strike nesse momento. Nossa, mas não deu 10 segundos de round, Apex. 12 barra 22, cara. 10 segundos. Como? Ele foi morrer lá no tapete, velho. No palácio. Ele nem é o cara do palácio, velho. Meu Deus, velho. Mano, agora também ele fica só nas quatro telas comandando, né? Se bobear, velho, calma que ainda pode ter jogo, velho. Ele fica ali, nas quatro telinhas, ó. Monezy vai acabar. Apex, quatro telas, né? Agora três. Agora três. Monezy. Monezy que conseguiu aí voltar, né, pro jogo. Se acalmou. Parou de ver sangue também, né? Ai! 3x5. Cadê? Tá de AW o Snacks. Ainda tá muito forte. Um Monezy. Ó lá. Isso vai acabar. Vai acabar. 1x4. Tomou varado. Menos setor. Acabou. A G2 está na grande final.